Então se travou pra eles? É porque foi quando o... Falei assim, cadê a bala? Eu gastei metade de ano do patrão em bala e eu já tô aqui. Mas eu tava no ferro roxelinho. Aí as pessoas tão falando agora assim. Pode tá com o ferro roxelinho. Viu? Era só reiniciar. Viu? Era o que? O glitch do PS4. Eu falei que... Não sei se vocês ouviram ou não. Já que eu gastei metade de ano do patrão com bala. Cadê a bala, caralho? Mas eu vi que tem ferro roxelinho. Então eu jogo ferro roxelinho. Eu jogo ferro roxelinho. Vou botar a ferro roxelinho pra você. O glitch do PS4 é o seguinte. Eu tava falando pra eles que eu não sei se alguém ouviu. É que o PS4 você tava achando um programa, um jogo. Aí tá lá, faltam 40 minutos. Aí você pausa, despausa o download. Pronto, faltam 5 minutos e ele acaba assim. Então foi a mesma coisa. Aí a gente falou, Ricardo. O que? O Ricardo falou, sistema de bosta. Sistema de bosta. Eu não concordo, mas tudo bem. Aí a gente derrubou. Aí a gente voltou, pronto. Agora tipo, PS4 usou. Temos novos companheiros, Arthur. Bem-vindo Arthur. Tá, então agora vamos começar o programa oficialmente. Posso começar o programa, finalmente? Posso começar? Vou aproveitar. Calma, pra falar do sorteio, filho de uma puta. Deixa eu falar do sorteio? Posso falar do sorteio? Pra enquanto vocês falam merda, eu vou anotar. Já cortou a porta da minha irmã? Cortou a porta da minha irmã? Porque hoje nós temos jogos pica grossa. Qualidade de Game FM. Consegue se segurar, né? Doação... Não, ué, a gente... Cara, já tá anunciado antes do programa, senhor. Não sei se você sabe disso. Salve. Mas estamos sorteando Dishonored, Star Wars Dark Force e Partícula. Doações aí do Jackson Serafim, do William Manson e do Paulo Alexandre. Então, hashtag quero jogo. E nos comentários que eu vou anotar no final do programa a gente vai sortear. Só jogo delícia, hein? E a gente... Hoje mesmo recebeu mais 15, hein? Então, assim... Vamos ter... Eu sorteio pra caralho aí ao longo de semana. Era pra gente sortear o pôster do Alejandro Dorói essa semana. Mas a gente ainda não viu o jeito do correio não destruir a porra do pôster. Então, assim que a gente descobriu um jeito, a gente envia pra vocês. Pois é. É... Ok. Vamos lá? Ô Luiz Marques, filhos da puta, graças a vocês estão a semana inteira plantando o Star 2 Valley. Eu também. O Star 2 Valley é pra testar a sua força de vontade. Entendeu? Cara, o Francisco começou esse final de semana. E ele não terminou ainda, né? Ele ainda está... Ah, mas ele é uma pessoa visualmente doente, a gente sabe disso. Cara, ele, sei lá... No final de semana, ele chegou em fogo. E agora ele já está indo no Inter. Então, cara... Ele está indo muito rápido, mano. Ele já fez mais do que eu fiz, sei lá, duas, três semanas. O Luiz viu hoje como é que está o meu. Caralho, porra... A sua casa ainda está de mendigo comparado com a a gente fazendo. Caralho, mano. Foda essa casa. Depois eu que sou mendigo, né, cara? Eu já tenho a fogo em cozinha. Não importa mais, entendeu? Ah, você tem dinossauros na sua fazenda? Você não tem dinossauros na sua fazenda? Você não tem dinossauros na sua fazenda? Por quê? Porque teu merda não fica pescando. Fica brincando Minecraft na fazenda. Porque se você pescar atrás de dinossauros na sua fazenda? Sim, você pode pescar os dinossauros na sua fazenda. Meu Deus. E como é que ele prende... No gancho? Você puxa... Ele vem no balde tesouro que você puxa, que você pesca, junto com o peixe. Peixe. Aí você... Tipo, tem um Crane Game lá, assim. Isso. É tipo isso. Ainda estão com 16 horas de jogo, o Samuel. Cara, é por isso que ele nem abriu o jogo. Eu tô com medo de abrir. Pois é. É a cara. Eu parei com umas 80 horas de jogo. Nem que enjoei. Falta os Ativements finais. São muito chatos de conseguir. Na verdade, Sardew Valley vai ser um jogo que eu não sei se eu vou querer platinar. Porque você tem que jogar o jogo duas vezes pra isso. Ué? Pra conseguir todos os Ativements. Por quê? Porque tem um Ativement que é você ser bonzinho. E tem um Ativement que é você ser filho da puta. E é possível ser filho da puta? O seu filho da puta é o quê? Você aliar o... Coisa? É. Você pode simplesmente... O áudio está estourado. Não depois que você... Já... Já baixou? Já baixou agora? 씨가 ou Escutou? Já baixou. mikandai tikai. Acho que foi isso aqui. Acho que foi isso aqui. Então, o Luiz ter as pernas muito quentes. Não é, Luiz? Por que que você fez show? Por que que está fazendo... Piiiih! Eu nunca fez pie na vida. Cara, já fez um pin sim uma vez aí. Ó ou não, é ante a pym thinking Quando você pegar a ponta. Isso é muito quente. Fui um monte pico. Mas você consegue, sei lá... É 10 mil né, para conseguir. Acho que é. Cara, se você fizer um SecondRay run, você consegue 10 mil muito rápido. Ah, acho que sim. Eu quero saber assim. Como é ser filha da puta do jogo? É, ao invés de você tentar restaurar o menino do centro, você se alia ao Jonas, alguma coisa pra fazer uma coisa, né? Tem um centro de comunidade bonitinho que você usa pra restaurar as coisas da cidade. Você vai doando pros espíritos da floresta, e eles vão reconstruindo as coisas da cidade. Ou você pode ser filho da puta e se aliar a Coca-Cola, matar o menino do centro. Você pode fazer isso? Pode. Como você faz isso? E ser um industrialista filho da puta, e só conseguir fazer as coisas com o dinheiro, com o poder do dinheiro. E como você faz isso? É só chegar lá no supermercado e falar, coia mano, quero me juntar. Só isso. Jorge. Jorge. Você deveria ter feito isso, mano, a volta do trabalho do caralho, ficar fazendo aquela porra da cabeça. Ah, eu acho maneira pra caralho ficar doando as pernas. Pronto, Luiz. Agora você deu o passo. Passo? Eu tô perdido de fazer o ativo de alto explicativo. Olha lá. Jorge. Vamos começar então? Pode ser? Não. Pode ser. Pode? Já pode até pular a parte do que você está jogando mesmo. Olha lá, Paula. Eu joguei um pouquinho de tarde ou velho e fiz isso mesmo. Tá, então o Ricardo também já falou. O Ricardo não tem vida mesmo. O Ricardo, é, foda-se. Fala você, eu estou deprimido, vai. Eu, eu tô jogando, eu não tô jogando nada. Que semana de merda que eu tive pra ter que pariu. Que semana de merda. Então você vai jogando o jogo da vida. Eu parei, eu parei, assim, eu tive insônia, se não me engano, na quarta-feira, eram três e pouca da manhã, joguei um pouquinho de division. Mentira que você jogou um certo jogo com certas pessoas musculosas nele. Mentiroso. Mentiroso. Pode ser tantas coisas que fez. Mentiroso. Ele tava falando aqui se gabando. Eu ia falar. Nesse momento. Ontem. Eu tava jogando o Marcel Marche. É. É. É, show Nick. Ontem, saiu a atualização do... Ontem não, hoje. Saiu a atualização do Street Fighter 5. E eu peguei o Alex, joguei seis partidas e seis vitórias. O Alex tá muito bom. Seis partidas e seis vitórias. Eu sou fã do... Ou o Alex tá muito roubado. Eu não sei. O Alex tá muito bom. Ele não perdeu praticamente nada em relação ao que ele tinha no Street Fighter 3. E eu tô pensando seriamente em fazer dele o meu mente-ar. É, eu assisti Batman vs Superman e realmente também tem essa. É, é isso mesmo. É bom? É, é muito bom. Mas é bom tipo... Ou é bom tipo... Ah, legal, é maneiro. É, Jorge. Ou é bom tipo... Crítica do Nota 4. Ou é bom tipo... Não, ele é... Ele é um bom filme, sei lá, nota 768. Ah, maneiro. Pra quê? Não é nada... Melhor que o da Marvel? Melhor que o da Marvel. Caralho, é melhor que o que eu me ferro 3, eu te garanto. É, é melhor que o que eu me ferro 3. Ah, não sei. É, se eu tiver uma... Não gire na ereção já é melhor do que o Homero. Porque não é muito difícil, né? Pois é. É, pois é. Então sim, Batman vs Superman é bom, podem ver que o filme vale a pena. Vale a pena mesmo. Eu vou esperar. Eu... Como é que é? Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. E sei lá, eu acho que... Não sei, tem pressão de que o filme é roubo. Eu não vou opinar. Eu não vou opinar. Agora é Pires. Minha boca. É, eu não vi. Pires viu agora. Eu não vi esse filme. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Tô perguntando com o jogo de hoje. Com o jogo de hoje. Fala, fala. O jogo de hoje. Os jogos. Os jogos. Os jogos. Os jogos de hoje. Dishonored, Star Wars, Dark Forces e Partícula. Dark Force é muito bom. Beleza. Ah, cara, o maiorista é uma merda. Tá, agora vamos partir pros lançamentos? É. Vamos partir porque eu tava jogando, né? Fala, ainda não falou que ele tava jogando. Fala. Peraí. Ai, meu Deus. Não, eu tô zoando. É, eu também tava jogando o jogo da vida até hoje. Que eu consegui jogar o demo do Final Fantasy XV. Que saiu. Caralho. Ah, você jogou? Joguei, cara. Porque ontem teve aquele evento que a gente vai falar um pouquinho dele. Sim, sim. O evento de pra dizer, o anúncio. É, o evento do anúncio. O anúncio do anúncio. Basicamente, o... Podíamos chamar o evento de Mega Hype Train Motherfucker da Square Enix. Que ia dar o mesmo. Porque basicamente é isso que eles fizeram. Hyparam o jogo até o finito. E mostraram assim. Galera, se essa merda virar, a gente vai junto, entendeu? Tipo, a gente tá postando todas as nossas fichas em Final Fantasy XV. Se essa merda não der certo, acabou a Square Enix. Basicamente foi isso que eles falaram, entendeu? E, é, cara. Porque eles tão fazendo série de YouTube. Que tem uma série e anime. Sim. Vai fazer série. 3D bonita. Tão fazendo bonequinho, carrinho, dinheiro, tudo que você imagina. Filme. Edição no colecionador. Tesuda. Xbox com edição especial. Horrível. Por acaso esse Xbox é o mais feio que eu já vi minha vida. Mas... Enfim, eles tão apostando toda a grana. E, de quebra... Não, eles fizeram um evento tudo foda. Apareceu o Sacaguchi lá, falando que não. Que eu sou pai de Final Fantasy e é muito difícil ver um filho trilhando caminhos errados. Meu filho, você usou drogas? Usando drogas. Mas agora ele tá... Ele tá criando craculo. Ele tá na reabilitação. E agora tá dando tudo certo. E eles fizeram certos paralelos dizendo que tinha... Aí a gente abraçou e ele falou, ah, papai. Papai eu te amo. Agora tá tudo bem. Então é essa coisa. Eu já tô há o quê? Cinco anos sem usar drogas. Sem usar crack. Bom. Só respondendo a Samuel. Depois a gente vai falar desse assunto. E... Paulo. Eu estou desaparecendo, fideu. Em relação a Brasil Game Show. A gente tá viabilizando ainda. É bastante provável que a gente vá. Ainda não tá 100% certo. Mas tu jogou. E aí? A mania? Você fica meio transparente com essa camisa. Não sei por quê. Vou trovar aqui. Mas a camisa é porque é verde, caralho. Eu vou trovar aqui azul. Quer ver? Ok, vai. Fala aí, porra. Não, então. Antes, a única forma de você jogar o demo do Final Fantasy. Que não é o mesmo demo. É um demo mais sério. Era se você tivesse comprado o Final Fantasy Type O lá. No Xbox ou no PS4. Você recebeu aqui do demo. Agora esse demo é um demo que a gente chama de Platinum. Que é uma porra louca do caralho. Que basicamente é um período de sonho. A princípio que está presente no jogo. Que você o nocte lá dorme e fica boladão. E você encontra um bichinho louco e fica, sei lá. Tem uma fase que é tipo uma... A sala do teu castelo lá e você é pequenininho e vai subindo nos móveis. E tem uma sala, uma... Enfim, tem batalha contra bicho grande. Tem umas batalhas no mato. Tem uma parada... Assim, o demo é curto. Eu acho que em meia hora eu terminei. Ele está disponível para todo mundo. Mas é... Final Fantasy LSD Edition. Cara, não é tanto. Eu vi umas pessoas falando que era muita viagem e eu não achei tantas viagens não. Está disponível para todo mundo para PS4 e Xbox One. É só entrar e baixar. No Xbox One por algum motivo é maior. 6.5, 4.5 GB. No PS4 é 3.5 GB. Ok. E cara, o que eu gostei de verdade foi o seguinte. As batalhas, eu vi muita gente falando que o combate é meio monótono. E é um pouquinho sim. No início mesmo do demo você fica o tempo todo lá. Só, pá, pá, pá. Só aperta o botão e fica lá. E não muda nada. Só que depois uma hora você fica meio pica-grossa só para mostrar. Galera, é assim que você joga de verdade. E aí é uma batalha meio mais foda. E aí você tem algumas habilidades. Aí você vê que tem combate aéreo, tem umas paradas mais legais. Kingdom Hearts. Mas o que eu fico bolado é o seguinte. O jogo, ao mesmo tempo que ele é fucking beautiful, ele está matando o PS4 ao mesmo tempo. Porque eu joguei no PS4. E o frame rate, all over the place, cara. Sério. O videogame não aguenta. Mesmo. Não aguenta. Mesmo. O frame rate está por toda parte. Isso me irritou um pouco. Mas eu fiquei impressionado. Assim, basicamente o jogo é, olha o que a gente sabe fazer. Então tem uns pads no chão. Olha que coisa linda. Que fica mudando o tempo. Foda-se. Ah, tá chovendo agora. Foda-se. Não sei pra nada. Só pra mostrar que tá chovendo. Aí tem, olha, o tempo agora passa rápido e o sol tá lá. É muito tipo algo que a gente pode fazer mesmo. E o sol fica lá e fica noite-sol, noite-sol. Aí você vê realmente que é seamless. Não trava. Não tem aquela sombra que fica fazendo assim que em outros jogos. Tipo, é lindo. E não tem serrilhado e tal. Só que o frame rate vai pra casa do caralho em vários momentos. Cara, o jogo tá foda. Eu não queria ficar hypado pra ele, mas eu fiquei hypado. Eu acho que vou comparar essa porra. E você ficar hypado com Final Fantasy? É, cara. Mas é porque eu acho que finalmente vai ser o Final Fantasy sério. Entendeu? Finalmente. Vamos lá. Ricardo... Ah, Ricardo já falou. Acabou já. Então vamos lá. Vamos passar então pros lançamentos da semana. A gente começa com Gryphon Knight Epic. Que saiu pra PS4 e Xbox One, ou choneta. E recebeu uma nota bem mediana. 55. Eu joguei e ele é isso mesmo. 55. Jogo BR? Jogo BR, cara. Jogo BR, cara. Jogo BR, mas... Jogo BR. A gente chegou a receber uma cópia de avaliação e vamos ver. Vou dar uma avalhada no jogo, mas espero que, sei lá, não seja tão ruim assim. Não é ruim, mas não é bom. É só isso. Ah, ok. Isso aí. É... Então você jogou isso também. Oi? Então você jogou isso também. Rodrigo Dias, eu já ouvi isso em SimCity. Esse hype do Alan é meio maluco. Calma. A questão é a seguinte. Eu não vou me basear no demo. E eu acho que o jogo pode sofrer um pouco dessa... Enfim, do combate monótono. Mas... Sei lá, cara. Pela coisa de cenas e coisas diferentes que parece que o jogo vai ter. E o fato dele estar absolutamente lindo. E vai ser o Ultimate... Bro... Bro Fist the Game. Ah, sim. É bromance pra todo lugar. Que é todo mundo, caralho, mano, que tá meu parça, cara. E todo aquele maluco lá. E você vai criar lá seus efetivos com certeza. E eu tenho... Aposto que alguém vai morrer no final. Alguém vai morrer. É óbvio. Ou todos eles vão morrer. Não. Acho difícil. É difícil. Porque eles são todos aquele tipo de personagem padrão de anime muito definido. Se vai morrer, vai ser um conjuvante que vai morrer. Cara... Não sei. Porque eles estão... Eles estão botando as fichas. Eu tenho certeza que você vai ficar super amigo da galera. Passa assim. Bro Bro. E aí no final chega o bicho... Corta com isso todo mundo. Não. Não. Acho difícil. Aí você vai vir o Ultimate Noctis. Joga High Laser. Ah, que isso. Valeu. E o Ultimate Sasuke e começa com High Laser. Beleza. Ok. Também tivemos o lançamento de Killer Instinct Season 3. Para choneta e PC. É... Recebendo nota 79. Uma nota muito boa, né? Cara, a gente tinha cada vez melhor, né? Comprei o que nem achei em Season 3. Não aguentei. Mas é porque a gente tem que agradecer a Microsoft que tá fazendo no... Na Store BR. Tá com o precinho camarada de dólar a 2 reais ainda. Então tipo... Ah, tá. Tá valendo muita pena. E até agora eles não mudaram de ideia. Eles vão mudar em março. Não mudaram. Assim, a gente não sabe. É... Galera, vocês estão falando que era o jogo? Eu só vou anotar daqui a pouco de novo, tá? Então vou pedir que as pessoas nos últimos 10 minutos falem de novo. É, pois é. Mas... Tem gente que tá falando que tá travando. Então não sei. Tá bom. O Season 3 a gente vai... Vai falar um pouco mais dele daqui a pouco. Que enfim, ele foi lançado agora também. Isso. Tivemos também o quinto episódio de Minecraft Story Mode. Que salva a porta toda. E ainda está sem nota. As pessoas vão manter a mesma nota dos outros. Tipo 6, 7... Pois é. O Minecraft é o... É tipo aqueles livros de Minecraft só que é mais bem feito. Sim. É aquele... Tropeção do... Da Telltale, né? Isso. É tipo... É o Carlos da Telltale. É, é o Carlos da Telltale. Entendeu? Tem que continuar com o Carlos? É aquela hora que o Pixar... Cara, a gente tá fazendo muita coisa foda. A gente tem que compensar a nossa fodidão com uma coisa bem merda. Bem merda. A gente tem que fazer um filme bem merda. Muito merda. Aí se esforçaram pra caralho e saiu o Carlos. Ele falou, não é o bastante. Pois é. A gente tem que sacrificar mais. A gente fizeram um filme muito merda. Carlos 2. Eu fico, caralho, falta só mais um pouquinho. Aí a gente cagaram e saíram vilões. Caralho, eu acho que é o filme de todo esse tempo. É, pois é. Mas enfim, vamos lá. A Pixar tem que se esforçar. Porque nem o primeiro carro, nem o segundo são tão ruins assim, né? É, pois é. Pois é. A gente tem que fazer esforço. Esforço maior. Tivemos também o lançamento de Resident Evil 6. Olha, PS4 e choneta. A luz estima da energia. Olha, você tem alergia fóton. Não, por acaso é uma alergia que existe, tá? É a volta da sua energia à... É, a gravação. A gravação. A câmera. Tem uma história interessante, porque o Alan, toda vez que ele... Ele tava tranquilo, de boa. Aí a gente... Vamos gravar. Ligava a câmera, ele começava a espirrar. Aí fica com a luz escorrendo. Alergia à câmera. Alergia à câmera. Alergia à transmissão. É. Então vamos lá. Cara, mas é sério. Não existe? Eu acho que não existe alergia à luz. Existe fotofobia. Não, não, a questão é o seguinte. É... Eu sou uma pessoa alérgica, naturalmente. Mas... A luz, ela... Ela estimula demais. E você começa a ficar coletivo. Fica com superestimulação e fica coletivo. É sério. Isso existe, verdade. E eu acho que isso, porque... Eu tava bem... E se ela... Eu vou ali pro escuro, fico tranquilo. Eu venho pra cá e comecei com vontade de perrar. Nossa, cuida-se. Ok, eu tô sumindo. Um pouquinho. Caralho, tá todo mundo sumindo. Fudeu. Por que ele tá sumindo? Caralho, tá tudo dando errado hoje. Então vamos lá. É o Iwata. Tivemos também o lançamento... O rosto de vocês tá perfeito. É que vocês são um pouco... Fácil dos parentes. Você não. Ok, eu tô muito transparente. Aí fica variando. Pô, minha camisa é preta. Tivemos também o lançamento de The Walking Dead. Machone. Machone. Ou Michone. Eu tenho certeza que... Machone. A cara, aquela mulher é Machone. É, Rodrigo. Alguém tá trepando com a... Você tá trepando com a sua mãe no futuro? Ou alguma coisa assim, né? Você tá sumindo. Não é isso? Alguém tá trepando com a sua mãe no passado. Ok. Foi isso que ele quis dizer. É, é, é. Eu não vou pronunciar sobre esse seu comentário. É... Então, Walking Dead Michone. É... Episódio 2. Também saiu pra porra toda. E também está sem nota. Tivemos também Ashes of Singularity. Para PC. Também sem nota. Ash Catchers. Do que se trata esse jogo? Ah, não sei. Não sei. Ok. Tá bom. Tivemos também Don't Starve Shipwrecked. Para PC. Também sem nota. Porra, uma porra do jogo sem nota. Tô que pariu. Cara, o Shipwrecked é DLC. É, é. É, é. É, é. É. Don't Starve. Ok. E, finalmente, Hyper Light Drifter para PC. Também sem nota. Ah, Hyper Light Drifter lançado para PS4 Shone? Cara, sai pra PC agora. Demorou. Ok. É bom esse jogo. É legal. Legal. Depende. Ah, ok. Depende do combo você vai estar. Vamos então para as notícias da semana. Tem bastante notícia e tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Tem tretinhas também. Foram revelados mais jogos retrocompatíveis do Xbox One. E entre eles temos Halo Wars. Me. A Halo Wars é legal. Não é Game of Thrones? Não é Game of Thrones? Fucking Calibur 2. Isso que é foda. Apesar que essa versão HD, por mais legal que ela seja, não é a versão que tem o link. Nunca mais teremos ela. É. Pra mim é a melhor versão. Nem vai ser. Não entendi. E, finalmente, The King of Fighters 98. Vulgo, melhor King of Fighters. Vulgo, o único King of Fighters. Vulgo, até o 14. Até o 14. Ah, então... Mais jogos do Xbox One. Provavelmente tem uma lista lá no site da Microsoft, é só você procurar. se não é um desses jogos que você está querendo. Isso. Minecraft Mobile vai receber funcionalidade da versão de PC. É... Isso é uma notícia ainda não confirmada, né? Mas... É, são rumores dizendo que, tipo, finalmente Minecraft Mobile vai ficar alguma coisa relativamente mais decente e vai ter funcionalidades extras que existiam já na versão de PC. É... Eu não sei se vai receber todas as coisas que existem na versão de PC. Cara, o ideal é você receber, mas eles estão falando que vai acontecer isso assim. Tem gente que joga Minecraft Mobile, assim, tipo... Ah, de par. Caralho. Tem. Criançado adora. Caralho. Eu fui buscar minha filha na escola e fica... Eles sentados assim, um do lado do outro, cada um com um celular, um tablet. Jogando Minecraft Mobile. É... É, e pode jogar online assim? Pois é, que futuro nós vivemos, né? Eu bati o meu filho... Você vê que a gente não pode falar nada, porque tá todo mundo ali se fodendo, jogando com 80 horas de Stardew Valley aí. Cara, Stardew Valley, só comprar Stardew Valley com Minecraft. Eu falo assim, dos colegas... Dos colegas da minha filha, porque ela fica jogando bola no... Na quadra. É o contrário. Antigamente era uma pessoa que tava jogando videogame, e o resto ela jogando bola zoando. Agora, ah, vou ser o cara que joga bola. Ah, eu jogava bola, seu merda. Ah... Ah, é, pois é. Cara, mas eu sempre achei escroto, porque eu comprei uma só no mobile numa promoção a bilhões de anos atrás lá, por 10 centavos. E eu fui ver, tipo, não tinha nada. Tipo, você anda e fica no bloquinho. Eu falei, cara, é possível. E que negócio é de se jogar com uma pessoa do lado? Isso... Você pode fazer isso antigamente, cara. Hoje em dia, a gente se reúne no TS. Ou no Skype. O viste de Leandro Cristo está perguntando se alguém sabe se a Lenda do Herói é legal. Então, conseguimos receber também uma cópia de review da Lenda do Herói, e em breve temos review. Apesar da gente até, na nossa entrevista com os irmãos Kastner, a gente falou que ia ter, e vai ter o review sim. Cara, em resumo, o jogo é muito bom. Às vezes a cantoria irrita um pouco. Ainda mais se você ficar rejogando as fases, mas você pode desativar. Então, no geral, é um jogo bem sólido. Ok. Continuando? Continuando! Rocket League deve ganhar uma versão, ou uma atualização, que permite jogar basquete. What is the fuck? Cara, tem uma coisa que eu platinei o Rocket League não tem muito tempo, e uma parada que você tem que fazer, é fazer gols aéreis, gols aéreos, enfim. Eu acho que é assim que tá em português Então você Por que que se chama Rocket League? Porque você pode virar um foco e foguete Você pula e usa o turbo e sai voando Cara, eu não sabia que existia essa técnica E é foco lindo Então você pula o carro, inclina ele mais ou menos e liga o turbo no máximo Tipo ele faz um E vai Cara, é muito foda E você consegue fazer umas roubadas de bola muito foda Os gols aéreos muito foda Então eles mais ou menos vão usar essa técnica Pra você fazer A cesta vai ser bem mais baixa Mas você não vai poder fazer gol de frente Você tem que fazer o gol assim Tem que levantar a bola e a outra pessoa vai E cabeceira ela pra cesta É manhã pra caralho É Rocket League Eu tenho certeza que vai ser o modo menos jogado do jogo Mas é grátis e é foco Cara, é USA Vamos sair essa porra do USA Tem que ter X on fire Rings on fire X on fire X on fire eu achei que era bom Ok A primeira fase de Unravel Está disponível pra ser jogada Totalmente grátis Moral da história Não vendeu porra nenhuma Estamos desesperados Que a gente deve ter gastado dinheiro pra caralho E o filandês lá que fez o jogo Tá lá rindo tomando chocolate quente Entendeu aí? Não teve quanto dinheiro dele pelo jogo Que ninguém comprou É ruim, é muito ruim Vai ter todos os executivos da EA Lá com silenciadores na casa dele Vai ter uma fase do Hitman que é pra matar um outro cara E criou o Unravel e é tipo realista Exatamente Não fizeram essa campanha tipo de pessoa jogar Hitman E eram de verdade a mesma coisa Pois é, então assim Aparentemente o Unravel não vendeu o esperado que a EA Provavelmente porque ele é uma filha da puta Eu tenho certeza que seu Unravel fosse lançado Pelo Unravel Acho que talvez não fosse assim Tem muita gente boicotando o jogo Enfim E por isso eles liberaram o demo Com a primeira fase Você pode jogar o quanto você quiser De graça Pra ver se alguém comprou o jogo E o jogo é bom O jogo é bom Só que o problema é EA Então Não é esportes É só EA E aí Chinenigams Chinenigams Pois é E o pior é que o jogo é bom Inclusive Tem um revê do game FM Deu uma olhada lá no canal Se vocês ficarem na dúvida O jogo é legal É curto Mas assim É interessante O problema é a EA Vamos lá A Nintendo demitiu 80% Sim 80% De seus funcionários na Coreia do Sul Vamos lá Calma gente Calma Antes de vocês acharem que a Nintendo Tá pegando foda Ela vai afundar E o caralho A 4Titanic É Isso na verdade Foi mais uma estratégia Pra limpar a casa Do que Fudeu Temos que economizar dinheiro Porque a filial da Coreia do Sul O Nintendo não faz nada Era inútil Ela é bem inútil Ela Primeiro que a Coreia do Sul Não se importou em vender o Wii U Não culpo eles Mas a questão é que Ele só vendia o Wii e 3S até hoje Primeiro Segundo Eles faziam outro propaganda com celebridades Que custava uma foca em nota E o retorno era baixo Então o senhor Kimishima Que é o novo presidente da Nintendo Falou cara Pra que que essa merda está aí Então eles Pegaram e Passaram a faca Agora eles só tem 10 funcionários Basicamente Então assim Meio que a Nintendo Saiu da Coreia do Sul Não que ela já estivesse na Coreia do Sul Não Assim Ao contrário do Brasil Ela ainda tem representação na Coreia do Sul Mas ela não vai Enfim Se focar tanto E gastar tanto dinheiro Na Coreia do Sul Como gastava antigamente Enfim Aí você vê o Brasil aqui Todo cheio de gente Cheio de dinheiro Cheio de celebridades baratinhas E os caras não fazem nada Achou um bando de Youtuber Pra fazer vídeo Eu devia ter feito Starcraft Com skin de Mario Isso devia ter feito Entendeu? Mushroom Craft Bowser Craft Bowser Craft Porra Ia ser foda Se você fazia Bowser Bowser Castle Aí fazia os canuzinhos Pra sair um monte de Piranha Plant Pra poder defender Entendeu? Continua Cadê a Bowser? Cadê a Bowser? Caraca que você merece muito mais daquilo Um RTS Um RTS baseado em Mario Eu achei legal Né? Eu achei legal As remasterizações De Turok 1 e 2 Vão ser lançadas Para o Xbox One As remasterizações Resmasterizações Pois é Os remasterizações do Turok Eles só saíram pra PC Até o momento E vão sair pra Shonon E parece Estão falando Que vai sair pra S4 E outros consoles São tem os dois Mas enfim Vai sair pros Xbox One Vai sair pro Wii U É É bom pra quem não tem um PC São feliz Aliás Curioso né Porque Turok Começou no 64 E não vai sair do Wii U Turu 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 Da 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 Que engraçado Nossa Eu já vomitei muito Melhor comentário Depois só eu fico enjoado Não tem como ajustar a profundidade da A concavidade da lente do óculos né Pra simular pessoas que usam óculos Não Cara que merda Eu só queria te dar essa oportunidade Mas você fica enjoado seus óculos? Claro porra Eu até tô usando óculos sem óculos Não é uma experiência legal Já tipo É muito tranquilo pra mim É exatamente Porque você cê não fica enjoado Enjoado jogando no duo? É por outro motivo É o meu enjoado Ela só doa mal feito Não faz sentido Doa mal feito Caralho Doa mal feito Fico enjoado jogando no duo Não sei se pega porquê E é só com duo Duke Nukem joga numa boa Qualquer outro FPS joga numa boa Portal Joga em Tranquilo 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 Faça tudo Cara eu faço todos os palhaçados Não é Moshu Sickness É Gaysickness É Gaysickness Não cara Não cara Cadê a bala? Porra Pega a bala Vou lá Pega a bala Comentário do Thiago Mas a versão final do óculos é bem menor É bem melhor É porque eu testei o DK1 também Sem óculos a primeira vez Não foi legal É Ó Felipe Soares Mas eu tive mesmo o Bruno Luiz Testando o óculos da Samsung Tchau Procno Verdade Por esse exército do Bowser vs o exército dos Mighty Caraca do Super Mario RPG Mas uma dúvida Os direitos sobre os Mighty pertencem a Nintendo ou a Square? Square Os personagens do Mario RPG são todos a Square Por isso que você não vai ver o Geno, o Malo Nha Ok Inclusive o Pepe Mario se chama Super Mario RPG 2 E isso é que me dá o nome Porque a piroca geratória do X da Square É que você não gostou Ou seja, a culpa é da Square Ou seja, a culpa é da Square Super Mario RPG Você põe uma palavra e pronto, fode a porta É, exatamente Ou seja, a culpa é da Square É a culpa dele inteiro que fez o contrato que elas... Que eu passei Deixa eu falar, quer saber, cara, a sua boca Ah, ele vendeu muito O que? Isso pra um RPG? Vendeu pra caralho, eu acho Um pouco de exagero Pra época... Não, sim, realmente, mas não vendeu tanto assim Pô, tu queria o quê? 20 bilhões de unidades vendidas? 20 bilhões de unidades, é claro Mais que isso pra mais um pouco, claro Claro, pô... Beleza Cara, os... Pessoal de São Paulo já fala Se eu quero ler... É, enfim, pra ler num jogo eu vou ler um livro, entendeu? E se essa mentalidade, isso é uma cabeça mentalidade assim... Mentalidade bem, com a mente, entendeu? Entendeu? Mentalidade norte-americana, né? Porque é brasileiro não é bem assim, mas eu não sei nem ler... Falou ou não, também que é especialista em leitura Vamo lá, próximo... Ó, próximo... Próximo... Farpas gratuitas, certo? Game of Fighters 14, confirma! Joe Higashi, Ryo Sakazaki e Gizzy fucking Howard Ganção, mano, ganção Caralho Tá bom, tá bom, o trailer foi maneiro Gizzy Howard O Gizzy continua roubado pra caralho O Ryo continua sendo Ryo, apesar do que ele deve ter 60 anos agora E o Joe Higashi é foda Tu não falou isso aqui, tinha que colocar Dota de Mario na Coreia pra vender Super Dota Bros Cara, eu só sei de uma coisa Pra ter 50 nego na porta do Game of Fighters E até, sei lá, o peixe com sapato Até o King pirata Até o King pirata Entendeu? Eu estou esperando a confirmação do Tzok E aí sim... Então as versões de lugar Cara, eu vi que surgiu um rumor que vazou porra todos os personagens do King of Fighters 14 E o Tzok tava lá no meio O Gizzy tava lá Você vê que Gizzy é meio óbvio Gizzy, né? Gizzy é figurinha Ele tá morto, mas foda-se, ele aparece Ele tá morto Ele morreu no primeiro filme do filme É, exatamente O Terry mata ele no primeiro filme do filme Ah, ele não matou, foi só um sonho Ah, foi só um sonho É Cara, por que você não gosta de ficar matando esse pessoal na Júpiter? É muito idiota isso, né, cara? Porque ele era o vilão chefe final que tinha matado o pai dele Ah, o Samson morreu no final E ele, pelo contrário, ficou mais de novo depois que ele morreu É Ele é um ganso, cara, foda-se Não, ele é ganso Ele é ganso E eu acho que o nome dele é Gizzy mesmo, né? Sim, o nome dele é Gizzy Gizzy A mãe dele é uma filha da puta É isso que ele Só notando na minha Eu não falo bem no Gizzy Isso é foda Isso é foda Isso é foda Vamos lá E o Gizzy é pulando de Estadunidense na cara, isso que estranho Ele é Ele é Ele é maior Merca Sim Apesar de andar de roupa de É, não, é verdade Que não é Que não é Não tem Gizzy Esquece Fata Fury Por que não, tu pegando o canon da história Caralho, foda-se o canon, sério mesmo Mortal Kombat não é canon, Matheus Oliveira Não, o Mortal Kombat não é canon É, acho que eles mudaram ali no tempo trocentas vezes Ah, cara, agora eles, ah, que se foda a Mortal Kombat também O Mortal Kombat eles cancelaram O que que é canon? A Pit é canon? Eu não sei mais Eles cancelaram tudo que aconteceu do 9 pra trás Mataram todo mundo no 9 E aí no X não sobrou ninguém Aí os caras, que merda Sobrou a Cassie Cage equalizando a cara do Shinnok Porque ele é merda Cara, ok, Shinnok e o Koshin Que são os personagens favoritos de Mortal Kombat, né? É, pois é Ok, pulando de King of Fighters pra Street Fighter O Alex já está disponível E a lojinha do Street Fighter também Lojinha que eu achei uma bela merda Uau, porque eu não estou espantado? Mas tem lá o Alex O Alex que vai estar disponível por tempo limitado Pra todas as pessoas que tem o jogo Em dado momento você não vai poder mais jogar com ele A não ser que você compre Ou com o seu peça Ou com... Quanto dinheiro ele custa? Ele custa 100 mil Ele custa 100 mil dinheiros Mas você já está quanto mil dinheiros? 300 mil? 300 mil Caralho! Se você joga bastante online você vai juntar os 100 mil dinheiros É, tem roupas premium também a venda na loja Elas estão cada roupinha Cada roupinha está disponível com 40 mil dinheiros 40 mil dinheiros Você não perdeu a direita roupinha premium? Dá Caralho! Foda-se também Ou seja, vai ter aquela roupa delícia da Laura Que caralho! Com todo respeito pra puta que o pariu cara Parabéns a capa Eu acho que eu não vou ter essa notícia Porque eu vou ter essa justiça de fighter Mas, resumo da história A internet está flipando uma vez Porque a Laura é gostosa demais É isso aí Ah, é absurdo! Não sei o que a Laura Porque a capa que chega e fala Ah, você está reclamando da roupa da Laura? Beleza Toma outra roupa dela A roupa mais abelotiva A creme você vai ver ela está lá, agasalhada A Chulita com a roupa da pré-venda, né? A Karim está tipo, sei lá Só falta estar com a porra de uma máscara Tanta roupa que ela está É uma burra E a Laura assim Brasil! Porra! Não, a roupa dela nem faz sentido Porque ela tem a faixa de kimono Amarrada no nada A cor do kimono aberta Cara, ela só botou o kimono Pra nego não falar que ela só está de biquíni Entendeu? Pra não virar técnica O Rodrigo Bessa está perguntando Se vale a pena comprar Street 5 Não Cara, aquilo que eu falei Vale a pena se você for fã de Street Fighter E se você quiser jogar online Isso Porque em termos de qualquer conteúdo offline Ele não tem Mas não apareceu o modo challenge? Apareceu o modo challenge e é outra bosta Ah ok, beleza Cara, é basicamente É plataforma Aprender combos Ah tá, então move em nome E deve ser muito mais fácil que o do 4, né? Porque o nome do 4 tinha uns É, bem mais fácil Tinha umas paradas bem mais fácil Difícil pra caralho Então pra você ver, eu falei Ah, vou ver aqui do Zanguerf Fiz todos os combos do Zanguerf em 10 minutos Inclusive, adiciona mais troféu com a Alex ou não? Não sei Acho que não Acho que não Foda-se É Particular nisso aí Matheus Oliveira Laura tá nível Dead or Alive Isso é verdade O SmartBev skin de Globileza pra Laura Porra Vou pegar onde pra cá? Próxima roupa da Laura vai ser da Inês Brasil É O Alex tá falando É temporário? É temporário pra todo mundo Então todo mundo Que tem o Street Fighter T5 Recebeu o Alex De graça De graça Mas é por tempo limitado Daqui a pouco vai fechar Se você não comprou Você não vai poder jogar Exatamente Você vai poder comprar o Alex pra jogar, relaxa Mas você vai ficar gratuitamente com ele por tempo limitado Só pra dar uma testada mesmo É, pois é É Ok, vamos lá O Alan já levantou umas 4 vezes Ah, cara Ui cara, quer dar bala? Ele quer bala O pessoal tá falando aqui O pessoal tá falando que era o jogo E você não tá anotando Pois é Pode jogar que eu vou anotar Eu sei que você vai anotar Vamos lá, próxima notícia A bala acabou? As balas acabaram Caralho, que animal, cara Foi o Ricardo Foi o Ricardo que acabou Não, foi você que acabou com as balas Porque tinha bala pra caralho aqui Aí eu não vou comprar uma bala não O Thiago Broca perguntou Aquela fase de rua do Street Fighter 5 Era o Alex que ficava lá atrás se mexendo no carro É Se sim, quem que vai ficar quando ele for lutar? Cara, se você lembra bem Se você jogou Marvel vs Street Fighter Tem uma fase Que aparece o Peter Parker Fotografando a luta Se você estiver jogando Como Aranha Ele não aparece lá Porque seria esquisito, né? Né? Mas eu imagino se ele é a mesma coisa Mas eu não posso te dar certeza Porque eu não cheguei a jogar naquela fase Eu só joguei online E por um acaso não caiu aquela fase Ou se você estiver jogando com o Alex É proibido que é essa fase Ou isso Cara, é só deletar a porra do boneco É só isso Não tem dificuldade É O Alex tá feio pra caralho Realmente Ele parece deformado Tá feio pra caralho Mas... É, toda munição já foi usada O que importa é o que tá... Isso é pra ver a quantidade de merda por minuto que o Alan fala Mas enfim, vamos lá É porque cada bala que se usa ela desintegra, né? A SEGA fez uma enquete pra perguntar aos fãs se eles querem aquele personalizinho, o Kao É Kao, né? É, sim Kaoooo Em futuros jogos do Sonic Eu espero que eles tenham respondido não É, eu espero sinceramente que eles tenham respondido pra SEGA Foda-se o Kao, foda-se É a única pessoa que gosta dos Kaos? Sim Eles são chatos, desagradáveis Não, em especial o homo Kao Não, o homo Kao tudo bem A questão é a seguinte Homo Kao com H? Não, não, não Homo sem o H É porque o homo é de robô Ah, ok O homo é robô? Sim, é Kao mecânico Homo Kao Basicamente Kao robô Então ele fica enchendo a terra do teu saco o tempo inteiro Cara, cara Eles são inúteis, cara, sabe? Não, a questão é a seguinte São os fábricos de fazendinho felizes com eles no Sonic Adventure 2 Era legal, era, mexendo Você colocar coisas obrigatórias de jogo envolvendo os Kaos Eu acho ruim Agora, se eles são uma atividade paralela Porque o Kao era muito legal Então você botava no VMU E ia na rua E ficava lá Jogando com seu caos Como se fosse um Tamagot Sim E você tinha vários tipos Ele competia em corridas E as fases que passavam Você adicionava animais Enfim Drives pra ele Que ele ficava iupando Enfim Eu gostava dessa parte do jogo Não é o mais foda do jogo Mas eu gostava Ok Continuando então A EA retirou uma controversa animação de UFC 2 Que animação? Basicamente era É Porque aconteceu de que um Uma das animações de vitória do UFC 2 É o sinal da cruz Tudo bem Tudo bem Um dos lutadores Um dos personagens É muçulmano Ah Tá É uma É a esposa da merda Então Ele não ficou muito feliz Por ver o Por se ver Fazendo o sinal da cruz Já que ele não é cristão Mas Eu achei meio barraquice Do mesmo jeito que As caras levam muito acesso Eu também não botei essa notícia aqui Se não me engano Acabou que eu não botei Que é a bunda da Tracer E a gente pode falar aqui bem rápido Depois a gente fala Pera aí, vamos terminar essa do UFC É Deixa eu só fazer uma pequena adenção Do UFC Que Dizer que a maldição da capa do UFC Não foi quebrada Que vocês se lembram De que a capa do UFC 2 É a Ronda House E o Conor McGregor Isso O José Aldo com Fazer um cosplay do Unpuntman É Ah, o Ronda House Perdeu pra Rolly Que já também perdeu E o Conor McGregor Perdeu recentemente também Humilhantemente Tipo Eu acho que no dia que ele gosta Seu notícia O Luiz não tá Ah, não está Ah, beleza Pegar o meu balho imaginário aqui, ó É Vocês não fizeram porra nenhuma também Você também não viu o programa Você também não viu o programa Você também não viu o programa, seu merda Eu estava sofrendo Só lamento Aí ele podia ter diminuído seu sofrimento assistindo a gente Ah, beleza Ou aumentado Defende Ou aumentado, né Mas a questão também é que o mundo está muito chato, na minha opinião Porque a Tracer Com sua bunda maravilhosa também Você pode, por favor, não adiantar matéria? É Tem essa notícia? Ah, botei, 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 botei Cara, é do pra caralho, sério Que catarro no cérebro, né Cara, eu fiz essa porra de essa pauta e mais de um dia diferente Então vocês podem fazer pauta, filhos da p*** Vocês podem fazer pauta, filhos da p*** Vocês podem fazer pauta Vocês podem fazer pauta Que que eu faço? Todos os vezes que eu faço pauta Eu tenho que fazer mais um dia Toda vez que eu faço pauta Eu falo assim Ah, ok, deixa eu dar uma mexidinha na pauta Eu vejo todos os dias são diferentes Foda-se, é pra quem mudou o trabalho? Porque ele vai e bota assim Quero acabar o programa rápido Essa é a única coisa que ele bota Então não faz, porra Eu quero dormir às três da manhã Vamos lá Pauta de 20 páginas Pra jogar estadual, tu dorme em três da manhã, viado Hã? É ruim? Se você tem um Xbox One Você pode transformar ele em um kit de desenvolvimento para Xbox One E isso aí É mais ou menos É mais ou menos Mais ou menos Parecia uma notícia interessante E na verdade sim Você pode transformar o seu Xbox One em um kit de desenvolvimento Com uma nova atualização Tem lá Xbox Dev Mode Que você pode ativar Para ter funções de kit de desenvolvimento Você pode testar E desenvolver softwares para serem testados no Xbox One Mas existem algumas ressaltas Primeiro Você não pode fazer coisas para o Xbox One Você só faz coisas para o WP Que é o Universal Windows Program Ou seja Aplicativos de jogos para o Windows 10 Ou seja Uma bosta Outra coisa Você não vai ter acesso a todas as ferramentas de desenvolvedor no Xbox One Gratuitamente Você tem acesso a algumas Se você quiser todas Você tem que pagar 20 doletas Para você ativar o Modo Premium Desenvolvedor do Xbox One Pô 20 dólares Mesmo assim Você só vai poder desenvolver para o Windows Isso Aí é foda também E já vi gente reclamando que ele só disponibiliza 400 Mega de memória Para você trabalhar Puta que pariu É para fazer joguinho mobile É para fazer aplicativos simples mesmo Não é nada Então assim Os sites farofa Eles chegam assim Caralho Isso é Porra Todo mundo agora com o dev kit O nego vai hackear o Xbox Não gente Não é assim Calma É assim mesmo que funciona 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Enfim Também tem isso É Salva lista dos jogos disponíveis para os assinantes da Playstation Plus de abril E cara Tá boa ali Cara eu fiquei surpreso com uma dos jogos de PS4 Pois é Para PS4 nós temos Dead Star É We got Dead Star Ok E Zombie U Oh perdão Zombie Já? Já Isso significa Vendeu porra nenhuma Vendeu porra nenhuma Então é exatamente a mesma coisa Cara Ninguém comprou Zombie Porque o Zombie U já não teve tantas notas muito altas E a versão Remastered Ah é? Bom Logo agora que eu estou xingando todo mundo É Que foi completamente zoado Porque ele não deveria alterar Oh Sometimes I got a feeling Yeah Old time is my old friend Eu Eu A gente está onde? No mesmo Flipper Estou falando sobre o mesmo Flipper Ah pera ai Estava falando sobre os jogos Estava falando sobre os jogos 08 na Plus Essa semana Que tinham Dark Star Ou Dead Star Dead Star Dead Star Dead Star é do Malmsteen Isso Dead Star Zombie Que a gente concluiu O Ricard é uma interrogação É Exatamente Bom ver que a maioria das pessoas a gente está ai Obrigado Muito obrigado pela paciência É Inclusive a gente só queria esclarecer para quem não viu nos comentários O computador Ricard simplesmente tela Porque é azul E o Windows chorando E ai foi ver Tava lá Over 9000 é o erro É Over 9000 Porque De acordo com o Ricard A empregada dele Veio limpar aqui Ai ela Que bonitinha essas abas abertas Que gigante O computador que parece uma Plão Uma força assim Hum Vou fechar isso aqui porque está acumulando poeira Ai fechou e deixou fechado Então o computador dele estava tipo O meu computador que tem o Water Cooling no processador Tem o radiador É ele tem o Water Cooling? Ele tem o radiador dele Cara Ele é o carro cara Ele tem radiador É O radiador dele fica exatamente ali em baixo Então O ar tinha que sair de por ali Então basicamente O que aconteceu com os carros na ponte Fica enguiçando porque esquece de colocar a água É É Então o computador do Ricard virou um pequeno reator de fusão nuclear Sim Tem que andar Mais ou menos isso E a gente ficou um tempo aqui esperando ele responder de novo Enfim O Alan está lentamente desaparecendo Porque provavelmente eu estou comendo algum ancestral meu Exatamente No passado Coloca a pauta na tela por favor O meu A gente tem uma coisa aqui para falar É calma Agradeça o computador dele Aí a gente está vivo E esse cheiro de queimado não é do computador dele Vamos voltar então Tem uma ideia de estar no PS4 É a gente estava falando E Zombies E os jogos da Plus Que já foram anunciados Então Nós temos o Deadster Nós temos o Deadster Nós temos o Deadster Temos o Zombie para a PS4 Oi Ana No PS3 Nós temos Nós temos Nós temos Nós temos I AM ALIVE Isso Ou seja Plus Ubisoft Encaleitor Tudo Vamos pegar tudo que calhou vai Bota essas merda na Plus E Savage Moon Que eu não sei o que se trata Exatamente Mas Lua Selvagem E para a Vida tem a Viva de Demetron Que é um jogo puzzle que eu achei uma bela bosta Mas beleza E Shutsu Shimi Que eu não faço a menor ideia do que seja Shutsu Shimi Deve ser uma coisa falando sushi Ou em Japão Ou sei lá Uau Uau É porque você está tentando fazer É tipo bimbo né Você está tentando ser preconceituoso Com todos os países do planeta Viggo Porra Ele quer ser justo É Pois é Vai pela Cianinha primeiro Que é mais rápido Eu quero ser injusto com todo mundo Igualmente Bom que você é justamente injusto Sim Então vamos partir para notícias boas Notícias boas Notícias boas Ah pera é Essa não era boa? Você não queria jogar Zombie O grande sucesso do Ubisoft? Ah Eu queria Vamos partir para notícias boas Porque Chegou um jogo foda na Steam Jogo foda Jogo foda Um anime muito foda Rogue Squadron 3D Já está disponível na Steam É o nome é 3D Porque é a versão do PC Mas o nome é Rogue Squadron Então sim Aquele Rogue Squadron 64 Aquele Rogue Squadron do PC Sim Que por acaso eu tenho A versão original que eu joguei na época E eu paguei exatamente o mesmo preço Que está na Steam Que é 30 reais Isso Só que eu acho que 30 reais naquela época Era muito mais dinheiro É Vale lembrar que essa versão da Steam Ela tem suporte parcial para controle E outras coisinhas felizes Parcial o que? Só funciona metade do controle É isso É porque você não pode controlar o controle Provavelmente Porque você não usa todos os botões Para fazer as porras Enfim Não tem R3 Ah eu quero fazer porra Isso significa suporte parcial É Tá 19 reais Tá 19 reais Ah verdade Desculpa Era 9,99 dólares 19 reais 19,99 Na Steam Cara 20 dólares 20 reais Tá bom É Vale lembrar que Star Wars Rogue Squadron 3D Já existia no GOG Só que ele tinha sérios problemas de compatibilidade e estabilidade Tinha várias pessoas que reclamavam que o jogo não funcionava Essa versão da Steam Não tem esse problema Porque Steam Porque Vapor Master Race E Todos os problemas estão consertados Você pode comprar e jogar Rogue Squadron sem medo E lembrar os bons tempos do 64 Quando os jogos de Star Wars eram bons Cara Pois é É o do GameCube também O Rogue Leader é maneiro Mas O Rogue Squadron que está por 19 reais Isso Está rola Rogue Squadron Steam 19 reais Tá na Steam Já está na minha checklist Vou comprar quando tiver dinheiro Não Se Steam saia do meio do ano É nóis É nóis Ótimo Posso continuar? Pode Um moleque Garoto Invadiu a Steam Para lançar Um jogo O jogo dele Tô vendo que o Rodrigo tá muito animado hoje What the fuck Não sei O negócio foi o seguinte O garoto conseguiu botar diretamente na Steam O jogo chamado É Como é que é? É Assista a tinta CK Simulator E aí tinha uma parede Com uma escada assim a tinta E é isso aí A questão é o seguinte Na realidade Calma Na realidade ele fez esse propósito Para mostrar para Steam Que tinha um erro grave No sistema deles Que ele conseguiu Fazer com que o jogo dele Sem passar por Greenlight Sem passar por nada E sem ele ser uma empresa Que ele fosse publicado na Steam Então ele basicamente Eu não entendi certinho o que que ele fez Mas ele meio que mandou o jogo E aí ele fez algum macete lá Que fez com que as cartas Tipo ele meio que falou que as cartinhas do jogo já estavam prontas E o sistema meio que aceitou E ele conseguiu sei lá Ele dá um jeito Em publicar o código sem precisar pagar Sim É não sem precisar fazer nada Ele O jogo apareceu na Esse mês não passou por Greenlight Não A gente nem É A Valve não ficou sabendo que o jogo tava O jogo que a gente fez e pof E apareceu E aí Assim que o jogo entrou na Steam Ele mesmo se deu o trabalho de mandar e-mail para a Steam E explicar o que ele fez É Tá aqui Olha o jogo que legal Enfim Não sei O Gabe a princípio não fez nada Só agradeceram ele e corrigiram já o erro Ou sou o traseiro gordão dele Mas eu vi pessoas que queriam realmente ter o secador de dieta simulator lá Pra vocês ficarem olhando a pressão Pô é raro o jogo agora Cara tem o Rock Simulator cara Por que não É O Rock Simulator Sim Agora eu vou sumir que eu vou espirrar ali Exatamente O Alan some com certeza até o final da transmissão Sim É Vamos então partir para a próxima notícia Agora sim Agora sim Que o Alan parou de final Vamos partir para a próxima notícia Agora um pouco mais tretosa Lê aí Rodrigo É Pois é É A Blizzard resolveu mudar A pose Da Tracer Depois que Alguns jogadores reclamaram Dela estar Sexy Demais É pois é A questão é a seguinte O... Uma das... Não lançou ainda Mas eles acharam Vasculhando dentro de Overwatch As poses de vitória Dos personagens E acharam as poses de vitória Da Tracer Que ela fica Que ela vira de costas E olha por cima do ombro O problema é que ela vira de costas E olha por cima do ombro Pose de quadrinhos style Entendeu? Empinando a bunda Ângulos de coluna impossíveis Essas coisas É... E nego foi puto Nego foi puto pra caralho Porque falaram que estava sexualizando demais a Tracer Porque fugia do personagem Porque ela é uma menina feliz e contente E... Pura e inocente Não sei onde eles cheiraram isso Mas tudo bem É... É... E de que esse tipo de pose não cabia a ela Entendeu? Que se tiver que ser sexy Que deixe pra um middle maker É... Em resposta A Blizzard abaixou a cabeça E tirou a pose da Tracer Deixou... Acho que tava Basicamente retirou E se não me engano falou que vai substituir por outra É... Ficou por isso mesmo Ela simplesmente cedeu a pressão das pessoas E trocou pra não dar merda Pois é Eu acho... Exagero Eu acho exagero Porque... A bunda da Wayne Domenker É muito mais ofensiva que a bunda da Tracer Pois é E a bunda do gorila ninguém reclamou também E... E o gorila tá pelado Alguém vai pra eu pensar nisso? Que o gorila tá pelado? Ele não tá pelado Claro Ele tá pelado Ele não usa uma armadura? Ele não usa calças Ele usa uma armadura, cara Ele usa calças? Ele usa uma armadura Ele tem uma armadura, cara Ele usa calças? Nossa, não me lembro Mas ele tem uma armadura Mas da bunda da Tracer você lembra no final Ok, vamo lá Eu acho melhor que ele lembre da bunda da Tracer Do que da bunda do gorila Eu também acho Então pronto Sim Tinha que fazer que nem a Capcom Reduzir ainda mais o roubo do personagem Eu também acho Ah é? Então beleza, agora na próxima ela faz assim Shake, shake, shake A bunda ela ganha Pois é É... Vamos lá Tá rolando rumor Que diz que Call of Duty 2016 Vai ter combates no espaço É, parece que a Call of Duty tá ficando cada vez mais futurista É Uhul Agora que partimos já de soldados melhorados ciberneticamente A gente vai ter batalhas no espaço De acordo com rumores Não foi confirmado ainda De que o próximo Call of Duty vai ser In Space Assim como Portal 2 termina É... Eu falei que terminava no espaço Pelo que acontecia Cara, a questão é o seguinte E pô, se você não joga o Portal 2 até hoje Vai tomando teu cu Tem que ter vergonha, cara Então pessoas que não jogaram o Portal 2 O Ricardo pessoalmente mandou todo o meu Sinto-se ofendido É... Cara, a questão é o seguinte Todo mundo tá pedindo o que? Queremos Call of Duty na 2ª Guerra, 1ª Guerra, 1ª Guerra, 1ª Guerra, 1ª Guerra E, sei lá E nada a piada não importa Aqui a gente fala Ah, é, vou contar o mais... O mais longe possível da 2ª Guerra Vou contar... Call of Duty Acre, cara Fica tá com pedrinho nos outros Puf... Pedrinho assim... Vira Russo no jogo Mas... Cara, se fizerem direito Mas a questão é que a gente já sabe Que Call of Duty vai ter 2 horas de duração Vai parecer um filme muito legal E Multiplayer E eu lembro A batalha no espaço mais legal de uma FPS que eu já joguei foi Nightfire O final da última fase do Nightfire Eu pensei em justamente ser a última fase do Nightfire É muito foda aquela fase E eu lembro que na época os gráficos eram tipo... Pfff... Hoje em dia eu não sei Hoje em dia deve ser uma merda Mas enfim... Call of Duty no espaço deve ser estranho Mas enfim... Vamos lá Mas ele só vai ter temática que o espaço Ou ele vai ser tipo... Um space Cara, tu acha que eles vão ter o trabalho de fazer uma coisa diferente? Não, não O que acontece é que você vai ter cutscenes pra assistir Um pouco diferente E provavelmente sei lá Talvez um Space Kevin Bacon ou alguma coisa do gênero Cara... Na melhor das hipóteses Call of Duty vai ser numa estação espacial Que parece muito com a Terra Só pra não ter que fazer combate no espaço E aí vai justificar... Nem só tudo no Skybox, cara Mas tem que ficar céu e eu coloco no planeta, ó E aí a justificativa do jogo ter 2 horas é porque a estação é pequena mesmo Entendeu? Exatamente Porque é uma estaçãozinha Ok Thiago Proproco Cara, depois de jogar War Thunder Ficou muito medo de um COD na primeira guerra 2 horas pra recarregar uma arma e pra mirar num tanque Tem que recarregar a arma com a porra do soquete lá Tu vai lá e... Aí... Ih, errei, peraí Não, bota... Bota a bola Não pode botar muito na história Aí bota a bala Aí você vai lá... Ih, o cara foi embora já O Dússio Moisés falou que Heavy Gear 2 Macross tem combate no espaço muito bons também Pô, Heavy Gear, cara Heavy Gear é foda Heavy Gear tá sudo demais E é isso aí E Gundam... Aquele Gundam Que é o... o... Dynast Warriors Que ele basicamente deleta o chão O Dynast Warriors Gundam É, é, exatamente Não, é que tem outro nome É, Dynast Warriors Gundam? É Gundam Warriors, eu acho Não sabe? Enfim Eu sei, vocês sabem Eu fiquei puto quando eu descobri que tem uma fase no espaço Porque eles deletaram o chão E botaram as cryboxes no espaço E é, você anda no espaço Cara, é culpa de um estúpido Porque a gente pode morrer Ah, é O Matheus Oliveira falou que Call of Duty Bull Se você tem uma fase no espaço E a gravidade é diferente O preset do espaço já está pronto Uau Ou seja Cerveja Cerveja Vamos lá O Stomper do Gamer falou live muito bom Obrigado É, acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui Sim Ah, antes da próxima notícia O Itamar Schultz já falou Hashtag QueroJoão Então vamos lá A gente está sorteando no final do programa Dishonored Star Wars Dark Forces E, é Particulo Os 3 jogos para Steam Bota a hashtag QueroJogo nos comentários Eu estou anotando E no final do programa a gente sorteia para vocês Ah, verdade O próprio nome falou que tem um Dynasty Warriors Guilty Gear na Steam agora Sério? Guilty Gear? Como assim, cara? É possível? Não sei Existe exército? Você apareceu agora isso? Guilty Gear? Não, mas pega os lutadores e sai cortando todo mundo Ah, caralho, eles fazem qualquer merda, seu cara Por que eu falo de Pokémon essa porra? Vamos lá Tá rolando um rumor Que veio através do registro no currículo de um dublê De que Shadow of Mordor 2 estaria em desenvolvimento Não é que ninguém tem dúvidas? Não, é não Mas eu também surpreso Dinheiro 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 Ou seja, cara, deu dinheiro igual Vamos fazer outro Exatamente O Winner of Shadow of Warlord fez muito sucesso Foi um dos jogos bons pra caralho que a Warner fez Que deu certo pro PC também Então eu não ficaria surpreso se tivesse mais um jogo Pois é Eu acho que já demorou muito, né? Ah, cara, é bom do tempo também, né? É porque a Warner tava preocupada fudendo Batman e Mortal Kombat no PC Entendeu? Tá, agora que eles já terminaram de... Não demorou tanto assim não Não tem quanto finalizaram Dois anos Dois anos e pouquinho Tá bom, cara Até demorou bastante Mas que demorou, gente, tá bom Dois anos, tá ótimo Demorou que eu digo pro padrão atual da indústria O padrão atual Cara, mas considerando que fizeram bem Hoje a gente anunciaram a sequência de... 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 Watch Dogs Antes do lançamento do primeiro Já tinha anunciado o segundo Projeto de casa antes do... Nem tinha saído O Projeto de casa falando Já tô fazendo dois Cara, a line-up de Assassin's Creed É inacreditável, cara É Vai lançar um hoje Já tem uns três próximos sendo produzidos e anunciados, cara É bom O jogo é Guilty Gear 2 Overture Sim, é bem no estilo das vozes Mas, se não for da empresa que eu não lembro Ah, Koei Ok Se não for é a Koei e a Omega Force Se não me engano Só sabe fazer isso Sim Ever Ever É simplesmente skin de Dynasty Warriors É, mas é Ele já deu uma pincelada aqui Mas aí Vamo lá Vamo lá Chegou a terceira temporada de Killer Instinct Quanto pra PC Quanto pro Xbox One Finalmente a gente vai poder jogar com King Wu Só que não Arbiter Só que não Touch Talvez E o Rash Sim Vamo lá Agora sim Por que você não pode jogar com os outros? Não, não Eles são bons cara É Mas eu o Rash O Rash O Rash O Rash Tem um árbitro também Tem um árbitro também Tem um árbitro é claro O que não se é o Rash na terra Entendeu? Exato a carta amarela Bala 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 É Vai lembrar que esse Pequeno Pequeno, pequeno update Pequeno e pei de 21 giga Vai tornar o seu jogo com gráficos delícia agora porque desculpa eu acho que os gráficos dele melhor razoavelmente não vai ser considerado o jogo ainda está piscando na tela de loading cara não até a os melhores do jogo são completamente lagados ainda impossível cara não dá o o sistema do xbox one ele já pega toda a memória do console e ele não consegue passar um filme atrás sem travar a porra toda e sim o menu está a bosta como sempre mas eu comprei a season 3 assim quem não comprou 3 já tiver o jogo você pode baixar o pd de meros 21 giga de graça que vai fazer seu rol gráfico por causa da versão de pc realmente melhora porque eu achava gráfico nem é pra falar a verdade melhorou o jogo lançamento é mas eu achava gráfico meio mais ou menos lançamento enfim o jogo está com mais sombras um jogo foi mais escuro que os funcionários eram muito claros e os gráficos ficaram mais polidos de um modo geral eu gostei da mudança e enfim eu comprei o season 3 porque a marca só está com aquela aquela política ainda não sei por quanto tempo de que aqui no brasil o jogo enfim a hora dos reais é logo já o como break que a versão tipo só os personagens é 20 dólares é que está sendo 40 reais que eu acho mais do que justo por oito personagens apesar de só ter anunciado quatro né os outros quatro vão chegar na porta está saindo praticamente nada por personagem aniversário do só que o pt salve para o rio é uma das poucas horas que as pessoas que vim já viu todos os nossos de morro o desíduo indivíduo mas deve ser que ele tem mais do que caso a gente não é para a gente e para a medida de você que é o que eu peço do que a gente chegou a já a ver o anime do do final foi 15 ainda não eu baixei na exatação e baixei e tá lá dentro da sua então a gente não tem mas cara eu acho que o universo do falso que está maneiro isso aí então essa coisa de bromança está maneiro também bairro isso isso é uma coisa que a prescrição de amigos que tá foda e cara aquele jogo tá bonito pra caralho também sério eu fico bolado apesar de achar meio esquisito porque os cenários são todos super mega detalhados e coloridos e os personagens só usam preto não os principais então cara tem o maluco com o cabelo pior do que o meu lá todo ruim de todo tipo eu sei o bichão ferro de cara boca todo o gráfico e o pai do nox também é todo cheio de gráfico com certeza que ele vai morrer no espelho que mostra não sei só sei que o nosso é um príncipe zinho que você é príncipe zinho enfim e tem o bromance lá e enfim a terceira temporada que ele tinha que tá aí vale lembrar um detalhe já saiu pra pc ou seja se você já tem qualquer uma das temporadas ou não tem porque tá de graça no pc também é aquela versão frito né que só tem personagem rodando mas você entra no endo store se você tiver o endo 10 e tem que ser original né e aí você consegue baixar o cliente também por meros 27 giga para poder jogar versão frito mas enfim mas você pode comprar no pc ou você pode comprar no choneco se você comprar um choneco que nem eu fiz você já tem versão do pc de graça e isso aí então be happy divirta-se acredita os outros mas acho que o vídeo de 2 o verde é a dark system works mesmo não é da homem da força então o pior é o clone do clone do colégio é o razer coque é aquele doc de placa de vídeo externa para notebook foi anunciado e ele custa quatrocentos e noventa e noventa e nove dólares olha eu prefiro comprar uma com drift eu prefiro comprar um playstation também com o verão que é a cara calma calma se você não quiser eu acho que não só para o tipo de aniversário não acho que para qualquer notebook cara com esse notebook eu vou te ver aqui calma vamos lá essa ali é uma parada aqui da merda e essa ali é uma parada toda bem feita e mais essa porra lá se encaixa por 499 não funcionar eu não sei se vai funcionar direito é obrigada a funcionar direito então mas deixa eu explicar o que é calma você acha que essa e vem com a placa há 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 não não vem eu sabia que era só o dock é só o dock a questão é o seguinte isso abre o precedente pra ps 4k para xbox onico que o pd upgrade hardware e essas coisas por quê por que que interessante isso é um jogos externos é porque isso é a porra do do que você enfia a tomada do E ele é compatível com uma porrada de placas de vídeo AMD ou GeForce, as mais de 800 para cima. E você enfia no seu notebook, that's it. Você pode rodar jogos pica com ela e você pode renderizar vídeos com ela e tudo mais. Só que a conexão, por enquanto, é só Thunderbolt 3, é só pra meca. É, o Rampaldo falou, pessoal, fique esperto, já parece que o vídeo ao vivo já saiu no canal com o vídeo. Então talvez possa não postar o vídeo completo. Não, é, eu vou, é, a gente vai dar um jeitinho nisso, a gente sabe. Não, eu já tô sabendo disso. Isso aconteceu, eu não sei se você está sabendo, mas porque a live deu umas merdas ao longo do caminho. O computador do Ricardo quase explodiu, literalmente. Então o vídeo ficou meio picotado. É, então a questão é, gente, eu vou tirar o vídeo do ar e vou renderizar e poupar de novo. O Manta comentou que não funciona com o computador. Claro, só que tem Thunderbolt. Tipo, quase nenhum tem Thunderbolt. Exatamente. Não, mas assim... Eu falei, não era como USB 3, mas era. Sim, mas o que eu acho interessante nisso, que não é o preço, porque toda vez é caro pra caraca, etc. É o fato de, enfim, você ter a possibilidade de usar uma placa de vídeo externa no seu computador. Não, é legal, mas os consoles atuais não têm estrutura pra esse tipo de coisa. Não sei. Eles não têm nenhuma entrada de alta energia pra isso, cara. Você vai precisar de muita energia pra essa porra. Cara, eu só sei que tem 40 cópias do Mesuflipper no canal do YouTube. Me ignorou completamente o que eu falei. Veja que a forma, tanto o PS4 quanto o Xbox One, não tem nenhuma entrada de alta energia para super alta. Já falei, a entrada do Kinect no choneco, o PS4, não sei. A entrada do Kinect no choneco? Kinect... Ou o choneco mal aguentava o Kinect. É, pois é. Imagina outra coisa. Mas é porque o Kinect também consumia do Xbox, não o contrário. Se ele for alimentar, é melhor. Mas não é energia, entendeu? Não, cara, o Kinect vai ser ligado automático, vai ter que arrumar outra automática. Mas, ô Luiz, vai lembrar que o PS4, ou aliás, o PS4 VR, vai usar o processamento externo e vai funcionar de alguma forma, cara. Então, there is a catch. There is a catch. There is a catch. Vamos lá. Cara, não peruca, vai deixar pra nossa fila. Já pô, já pô. A Square Enix registrou domínios para Just Cause Go, Life Strange Go e mais. Ah, cara, vai ter tudo Go agora na Square Enix. Que pariu. Mota de Leapin Dogs Go também. Não, o fato é de eles registrarem o que eles vão fazer. Até porque, desculpa, Life Strange Go, como é que funciona isso? Just Cause Go é o quê? Você vai andando explosões. Você vai andando e explode acontecendo. Pai, andando explosões. Just Cause Go o quê? Você vai andando e vai ganhando pernas de metal. Tiff de Go você vai andando e roubando. E o pior, eles registraram Tomb Raider Go. Se não existe lá na Croft Go. Então, pfff. É. Rise of Tomb Raider Go. Cara, enfim. Go! 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 Enfim, registrar não quer dizer que vai ter, mas está registrado. Ainda registro meio besta. É, significa que alguém gasta o dinheiro com essa porra. Então, só. Pois é. Ai, cara. Go Speed Racer. Go! Vamos lá. Outro rumor. Outro rumor está indicando de que a Rockstar já está trabalhando em GTA 6. Eu acho que esse é o rumor mais óbvio que eu já vi na minha vida. É, pois é. Na verdade, o rumor é meio triste, pra falar a verdade. Triste? Porque se GTA 6 já está em desenvolvimento, significa que mais nada vai ser adicionado ao sem completo GTA 5. Mas, cara, é porque está estreito pra caralho isso. Está estreito pra caralho. Cara, olha só. Estar em desenvolvimento não quer dizer nada de ter parado uma parada. Cara, vamos lá. É GTA. Ok? GTA. A única empresa, a única braço da Rockstar que cuida de GTA é Rockstar North. Tá, tudo bem, mas eles podem ter, por exemplo, pode ter uma equipe de game design só fazendo GTA 6. Em pré-produção. Não tem produção, é pré-produção. Isso é desenvolvimento. Uma coisa que está acontecendo, ainda está saindo vários DLCs pro GTA Online. Sim, sim. Apesar de que eu fiquei puto quando eu descobri que eles abandonaram o PS3 e o Xbox 360. Sim. Aí eles falam que é porque não tem mais capacidade. Vai tomar no seu cu, né? Eles adicionaram uns 5 carros novos na porra do jogo, mano, chapéu e falam que não tem capacidade do PS3. Vai tomar no seu cu. Eu acho isso extremamente escroto do Rockstar. A fase de pré-produção desses jogos é muito grande, sabe? Então, é bem possível que eles estejam realmente já pensando aonde vai ser, qual vai ser o roteiro. Mas provavelmente por causa do negócio do PS3 e do Xbox 360 é bem possível que não tenha mais nada pra GTA 5 mesmo. É. Cara, já todo mundo só vai ter pro multiplayer. Tava rolando, é, o rumor de que ia ter um DLC de single player grande. Ainda pode rolar, cara, mas ninguém sabe. Inclusive... A gente até falou que o GTA 5 já estava sendo feito quando saiu o DLC do GTA 4. Mas sim, já estava. Então, cara, e já se demora, já estou fazendo o 7 também. Porque, enfim, esses jogos são pequenos. Além disso, esse mesmo rumor aponta que um jogo chamado GTA Tóquio quase existiu. Só pra quem não sabe, existiu um GTA London. E GTA Tóquio seria um, sei lá, um outro espelho. Essa é, o GTA London é do GTA 1, porra, a expansão. É, o GTA 1. A questão é a seguinte, eles queriam muito fazer com a temática do Japão, eles acham... E acusa aí o caralho, né? E acusa o caralho. Só que, eles falam que um dos motivos pelo qual o GTA Tóquio não deu certo é que as ruas eram estreitas demais. E por isso não era divertido jogar. Então o fato de ser Japão, é muito carro e tal, eles falam que tava dando muita atolada na... Nós faz... Não adianta fazer uma Tóquio com escala maior. É, não, aí eles falaram que... É, não rola. Ou então inventa a cara na cidade que tal. Porque eles vão inventar o que não, a ver se é porque a gente vai no City, né? Não faz, sei lá, Sustilândia aí, pronto. Sustilândia. Comentário racista número 2, né? Tô prendendo com o mestre. É, veja. Sustilândia. É, GTA R. Agora eu só protesto, cara, não dá nem pra mim, pra jogar. GTA Rio Branco. É, já é quase isso mesmo, a Rio Branco já quase... Não tem a porra nenhuma? Mano, a Rio Branco é uma parte de guerra. Não, mas eu achei que isso é GTA... Rio Branco. Rio Branco, Áfila, é, Capitão, Áfila. Alguém sabe? Capitão, Áfila. Não, ninguém sabe. Ricardo, viu? Você não sabe. Viu as notícias da linha GTX? Meu! Cara, eu cheguei a ver alguma coisa aí, mas não vi muito bem. Cara, eu não tô sabendo, porque se eu tivesse... A gente normalmente tem input girado da NVIDIA com essas coisas e eu não tô sabendo nada. O Rafael DFL falou realmente é assim. Não, não é do Rio de Janeiro mesmo. Que jogos de yakuza se passam em barros estreitos, onde você se desloca por táxi mesmo. É, galera, o Japão é meio pequeno, né? É, meio pequeno. Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é um grande pequeno, que é um pequeno, que é um pequeno, tudo pequeno. Comentário racista é o número 3. Caralho, perdemos toda a nossa audiência japonesa agora. É, pois é, nipônico. Please understand. Please understand. Please understand. Ok. A Microsoft vai promover uma festa de lançamento pra Quantum Break aqui no Brasil. E vai ser lá em São Paulo. Claro. E, caralho. Vai ser em São Paulo. Vai ser no dia 5 de abróleos. Deixa eu só ver aqui os lugares que... Com tudo que é legal acontece em São Paulo. Em São Paulo. É, o nome vai ser Midnight Madness e acontece a partir das 8 e meia no Espaço Geek da Livreira Cultural do Conjunto Nacional na Avenida Polista. É, é isso aí, gente. Ou seja, só polistões felizes que não estiverem no protesto lá contra o impeachment ou vice-versa, sei lá qual lado você esteja, você dá um pulinho lá e compra a Quantum Break. Eu tive a oportunidade de assistir algumas partes do Quantum Break. A dublagem tá maneiro, o jogo parece absolutamente foda e eu me empolguei um pouquinho com o jogo. Ok, maneiro. Mas é isso aí. Se você não mora em São Paulo, chupa. O Renan Rodrigues só perguntou se vai ter dançarinas gostosas. Ah, perdão. É no dia 4, porque é do dia 4 pro dia 5. Então é no dia 4, já abriu uma segunda-feira, a partir dos 8 e meia. O evento é de grátis e quem comprar joguinho lá, quem comprar o Quantum Break vai ganhar brindes. Pró-me de camisa, barrilho de cereal ou tal. Ok. Uma prostituta. Por quê? Um Quantum Break inspira o prostituto? Microsoft, Dancergate. Dancergate? Não tem nome agora? Não, vai lá. Falando em Dancergate? É falando em Dancergate? Peraí. Deixa eu instalar os dedos, porque essa notícia... Essa é a sua, essa é a sua. Vai lá. A funcionária da Nintendo foi demitida após ataques do Gamergate. Vamos lá, limpei minha garganta. O negócio é o seguinte. Essa é a notícia que eu tinha falado no início do programa, na metade do programa foi cortada, enfim, na outra parte do programa, que era... Galera, vamos aprender a ler a porra da notícia direito. Não o site que escreveu, mas o site que originalmente escreveu, que eu não vou citar, enfim, não vou citar. Há certas fontes ignorantes. Ignorantes. Ignóbeis. Ignóbeis. Enfim, o que acontece? O site gringo vai e posta a notícia, aí os caras chegam, lêem de qualquer jeito, ou fazem de propósito, e aí interpretam a porra toda errada, lançam a notícia mesmo, a galera começa a cair na porrada da internet, e o bando do site merda chega e copia a notícia sem ler de onde é, e aí começa a espalhar a parada sem saber. Então, o que aconteceu? Essa funcionária da Nintendo foi responsável por muitas das mudanças que foram feitas em Fire Emblem e outros jogos da Nintendo, que, enfim, envolvendo machismo, feminismo, sexismo, o caramba. Eles tiraram, basicamente, tiraram o minigame de você ficar esfregando os aliados do Fire Emblem. Porra, logo a minha parte falou do jogo esfregar, e você esfregar os homens também, então, é coisa de pervertido, doente, japonês, não é coisa sexista. Deixa eu ver como é que é o minigame, é fucking creepy. Cara, é Pokémon Ami, só que creepy, entendeu? Isso, exatamente. Assim, por mais que é do Pokémon Ami, você pode ficar esfregando o porra do corpo todo do Pokémon, então é bizarro. É, mas não importa, você fica lá esfregando a virilha do Arceus lá e ele fica feliz. Você esfrega a virilha do Machamp, o Machamp ele fica tipo, e o Machamp fêmea ainda, que é pior. Exatamente. Porque o Machamp fêmea é igual ao Machamp. Mas escolher. É estudante de morfismo sexual. É... O que que eu ia falar? Assim, apesar de eu ser totalmente a favor, contra a censura, na verdade, a favor da experiência original do jogo, o tempo inteiro, é uma coisa meio estranha. Entendeu? O Fire Emblem não precisava ter esse tipo de coisa. Mas é isso que eu ia saber? Foda-se, você não é obrigado a dar esse modo, deixa. Os japoneses são doentes mentais, deixa. Agora ela ficou... E ficou toda ofendida e ela era responsável, uma das responsáveis por parte de marketing e tudo mais. Ela falou, olha, vai dar merda. Mandou tirar e eu acho que tirar dá mais merda, enfim. Não, censurou uma porrada de outras coisas também. Tiveram outras coisas que foram por causa dela. Só que, calma gente. Isso é uma coisa. Outra coisa é ela ter sido demitida, que não tem nada a ver com isso. A questão é que as pessoas ficam falando que ela foi demitida, porque ela era feminista demais, porque ela estava vivendo no Gamergate, porque... Nada disso. E as notícias que falam sobre isso estão totalmente erradas. O motivo por ela ter sido demitida da Nintendo foi simplesmente porque ela quebrou o contrato, porque ela tinha contrato de exclusividade com a Nintendo, então ela só podia trabalhar para a Nintendo. E ela, piranhamente, tinha um trabalho que eles chamam de... como é que é? Midnight, não sei o que. Moonlighting. Moonlighting. Significa que ela está fazendo um trabalho freelancer completamente anônimo. É, seu trabalho secreto na madrugada. Então ela espertamente fez esse trabalho secreto na madrugada, sem a Nintendo saber. E a Nintendo acabou descobrindo, e por isso que foi quebra de contrato, e ela foi demitida por justa causa, ou seja, uã, 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 pra ela. Então é aquela coisa, não tem nada a ver o fato dela ser feminista, ou o fato dela ter afetado os jogos dessa forma e de censurado, com o fato dela ter sido demitida. Ela foi demitida porque ela deu mole, porque ela fez merda, e ela trabalha para a Nintendo com o contrato de exclusividade, mas ainda assim queria mais dinheiro, enfim, e trabalhava por conta própria. É isso. Então, tipo, a notícia foi essa. Essa é a notícia verdadeira. A notícia de que ela foi demitida porque ela ficava dando discurso inflamado em feminismo é mentira. Então, assim, por favor, galera, vamos sempre, sim, pra aqueles que sabem inglês, de preferência, sempre olhem a fonte antes de ficar vendo o site ignóbeis aí que a gente tem no mercado, né? Ignóbeis. Ignóbeis. Essa é a palavra do dia. Ignóbeis. Vamos lá. A Square Enix confirmou a data de lançamento de Final Fantasy XV. E vai ser? Dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro. Exatamente, foi anunciado no Uncovering Final Fantasy, né? Film the hype. Que aconteceu tudo, né? Que eles vão mostrar uma porrada de coisas sobre Final Fantasy XV, incluindo a data de lançamento que tinha sido vazada um tempinho atrás, um pouquinho antes do evento. E foi confirmado, sim, Final Fantasy vai ser lançado dia 30 de setembro. Só uma coisinha, por acaso, você colocou alguma coisa sobre o Final Fantasy XV ser lançado pra PC ou não? Na pauta. Tem, mas tá mais pra baixo. Não, é a próxima. É a próxima? Ah, não, é a próxima. Ah, é a verdade, é a próxima. Eu não estou lendo. É, então a gente aproveita e emenda uma na outra. É, na verdade teve esse... o... o Uncovering, não? Como é que é? Uncovering. Uncovering Final Fantasy XV. Cara, assim, dá pra tu encher a palteira só de Final Fantasy. Então a gente só botou essas duas coisas de morte de tarde. Isso, exatamente. É, o jogo vai ser lançado dia 30 de setembro, mas aparentemente apenas para Playstation 4 e Xbox One. Quando perguntaram pro Rádio Meta Bata, é, antes, calma, antes dele falar isso, a Square Enix confirmou que vai sair para PC. Então, assim, tava... eu ia falar isso. Não. Eu ia falar. Tu tava, vai, fala. Perguntaram sobre as versões de PC de Final Fantasy XV. Se ia fazer, se não ia fazer, blá, 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 etc e tal. O diretor de Final Fantasy XV afirmou que o objetivo primário da Square Enix é fazer com que as versões de consoles fiquem 100% prontas. Estáveis, bonitinhas. Que é o que dá dinheiro. Boa sorte do X-Men. Olha lá, que como a gente falou no podcast do PC Master Race vs. Odeon sujo do console, console onde tem o dinheiro. Logo, essa sai primeiro pra console. Olha, eles vão fazer uma versão de PC futuramente, mas isso é bem futuramente. Tá com cara de que isso vai ser meio Final Fantasy XIII mesmo. Saiu Final Fantasy XIII pra consoles. Que é cinco anos depois, tá? Dois anos e meio depois, três anos depois. Ah, saiu pra PC. Então, é. É, então isso é chato. Inclusive, ele mesmo falou que a versão de PC não está em desenvolvimento. Então, assim, tipo, eles nem começaram. Nem começaram. Então, espera, sentado, mas, cara, de preferir sua cadeira é bem confortável. E só, de novo, que a gente falou isso no começo do programa, tiveram algumas outras revelações. Entre elas, o anime do Final Fantasy XV, que está sendo liberado no YouTube, no canal Final Fantasy XV. Vai ter um filme que, eu esqueci o nome, mas é alguma coisa tipo Beetlejuice, né? Como é o gravo? What? Tem uma palavra, tipo Beetlejuice, que não é Beetlejuice. Mas, enfim, é um filme do Final Fantasy. Vai ser um filme em 3D do Final Fantasy, que vai ser lançado nos cinemas a princípio. Coisa grande, tipo Final Fantasy e Spirits Within, entendeu? Esperamos que seja melhor. Cara, você pode errar, me enganar nas primeiras duas vezes. Na terceira vez a gente consegue. As pessoas estão falando que estão encostando o Chroma e estão zoando o Chroma. É, eu tenho que espirrar. Então, a Square realmente está investindo pesado nesse filme do Final Fantasy. No jogo, no Final Fantasy XV, né? Criando todo o universo e o caralho. Ah, sim, também tem o Demo, que já está disponível para todo mundo. Que tem PS4 e Xoneco. O Demo tem pessoas no meia hora, é meio viajante, porque tem umas cenas de sonhos meio bizarras. Mas ele mostra a coisa pra caralho do jogo. Mostra como o jogo é bonito, como o sistema de batalha funciona, tal, 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 tal. Para quem não conseguiu conferir no episódio Dusky, que saiu para quem comprou o Final Fantasy Type O. Beleza? A Mila está falando dos dubladores do filme. Vocês viram os dubladores do filme? Só atorpica. Eu, na verdade, não vi. Eu falei no início do programa e falo de novo. A Square Enix está postando todas as fichas no Final Fantasy XV. Falou, ó, se essa merda não for pra frente, a gente desiste. É sério. Porque eles estão investindo muito dinheiro. O evento mesmo foi estupidamente grande. E, cara, o hype está alto. Eu mesmo, cada vez o meu hype está maior. Eu estou com medo de me arrepender. É, o Lúcio Moisés falou que eles estão fazendo isso desde o Final Fantasy XIII. Se for igual ao Drop Quest Hero, mas vai demorar um ano e meio para sair no PC. Pois é. Vamos lá. Inclusive, o Demo, que eu tinha comentado, porque o Ano falou, e mostra como o FPS está cagado. É verdade. O framerate do jogo está na merda, de um modo geral. Está por toda parte. Tem hora que está bonito, tem hora que está não sei o que. Mas o jogo, pelo menos, continua bonito. Vamos torcer para que seja só no Demo. Mas é que eu duvido, né? Demo. Demo. O jogo... Jogo. Jogo. Você foi muito bonzinho. Mitomo. Finalmente foi lançado nas Américas, junto com o novo, novíssimo My Nintendo. Pô, então finalmente a gente pode já registrar o My Nintendo, caralho e tal? Não. Não, porque Estados Unidos, bitch. Sim. Inclusive você não pode baixar o Mitomo. America That Matters. Mas e para as pessoas que têm conta norte-americana? Ah, não. A questão é que bloqueio por IP. Você tem que usar VPN. É, porque a Nintendo ainda é, tipo, ninguém pode se comunicar no mundo. Cara, a Nintendo não quer que as pessoas estejam felizes, né? Não, quer. Inclusive eu baixei o Mitomo o APK, né? Porque eu não consegui nem baixar, mas ele não funciona no meu celular. Então assim, eu vi algumas pessoas que baixaram o APK e pelo APK conseguiu não fazer funcionar. E a vantagem é que você já pode ganhar pontos com o Mitomo. Tem algumas missõezinhas, algumas paradinhas que você pode fazer. Você ganha pontos no My Nintendo. E aí você já ganha pontos no My Nintendo que já pode trocar por paradas. Então assim, eu vou tentar. Eu sei que já tem pra iOS, então eu vou falar na conversão de iOS. É um pouco mais fácil de instalar, digamos assim. E eu vou tentar instalar no meu iPad que eu tenho pra ver se eu já consigo ganhar pontinhos. Se não, VPN vai ter que fingir que você é da gringa. Mas isso aí, nem tendo, nem tendo. VPN fala do bem. Ai, ai. Ok. O nosso grande amigo Jesus da Microsoft, vulgo Phil Spencer, disse que o lançamento de Halo 5 pra PC é improvável. Pois é, perguntaram pra ele no Twitter se ia sair Halo 5, assim como outros jogos vão sair para PC do Xbox One. E ele falou que é improvável porque não é tão simples assim passar Halo 5 para o PC. Foi o que ele disse. Mas ele falou que futuros Halo 5 com certeza vão sair para PC também. Como Halo 5 não é grande coisa, eu acho que tudo faz. Acho que ninguém tá perdendo nada, né? Acho que tanto faz. E eu achei engraçado que outros sites, não necessariamente os ignóbeis, ficaram falando que Halo 5 nunca vai sair para PC. Sendo que não foi isso que ele falou. Ele falou que é improvável. Não quer dizer que é impossível. Ai, ai. É, enfim. Pessoas, né? Mídia, mídia. Ok. Todos os futuros Forza estarão disponíveis tanto para Xbox One quanto para PC. É. É a tendência, né? De todas as coisas do Xbox. Então é possível que o Forza Horizon 3 e o Forza... Possível? É certo. Certo. Não. O diretor da T&T, ele só confirmou que ele já suspeitava. Mas ele confirmou mesmo. Ele falou que todos os Forza a partir de agora, hein? Ou seja, Forza 7 e Forza Horizon 3. Forza Horizon 4, Forza Tiger 3, Forza Aviões, vai sair... Forza Go. Vai sair tudo para PC também. Ou seja, você pode preparar e acender as velhas do Atos Xbox e já comprar o caixão. Porque tá foda. Já pode entrar. E sim, Horizon 3 e PC, o que eu acho foda, porque Horizon... Eu tenho certeza que Horizon 3 vai ser muito foda. E mods. E mods. Apesar que, cara, o Windows Store é uma merda. E eu nunca vi, eu nunca vi Existe dentro da lista de Tipo, você vê a descrição do jogo e tá lá Problemas conhecidos Tá na lista de features do jogo Aí tá lá, você vai baixar o jogo E a barra de download não anda O jogo tem tela preta O jogo não sei o que, você tá tudo cagado E é o Windows Store uma bosta Eu acho que se eles tivessem lançado na Steam ia ser melhor O Thiago Proclo perguntou, então é possível ter Sunset Overdrive Pra PC ou já saiu e eu não vi? Cara, o jogo retroativo Vai ser difícil, eu acho que o Sunset Overdrive Não deve sair pra PC, o que tinha que sair pra PC Já saiu pra PC, tipo Forza O resto, e mesmo assim o Forza Apex Que é aquele Forza Free-to-Play que vai sair Ele é só um pedaço, dá pra ver que os caras Estão meio que montando Forza No PC agora, sabe Meio que correndo Tipo linha de produção de fast food, faz hambúrguer, toma, já come É, exatamente Faz só a salada primeiro, o prato principal vendendo food Posso? Posso A Square Enix Anunciou que os servidores para PS2 e Xbox 360 de Final Fantasy 11 vão ser desligados Para as quatro pessoas que ainda jogam Final Fantasy 11 Cara, ainda tem bastante gente que joga Eu tentei impressionado que durou pra cacete o servidor Dourou muito mais do que eu pensava Muito mais do que eu esperava É, mas é porque o jogo ainda tem mensalidade É basado na mensalidade Sim, e tem muita gente que paga Caraca E tem muita gente que gosta muito de Final Fantasy 11 Mas eles falaram que é hora de dar tchau, né Mas tem uma boa notícia A versão de PC ainda continuará Foda-se E aí você vai ter uma maneira de transferir o seu Charles etc do PS2 e 360 para o PC Então se você quiser, só que eu acho que você tem que comprar um jogo de PC Não tão interessante Ah, enfim Para os Final Fantasy 11 fags Entendeu? É isso aí Mas É menos Eu acho que é a primeira vez que a gente vai perder um Final Fantasy Ever Porque se o Final Fantasy é o primeiro, 100% online Sim Então você pega e faz um Não existe Ah, vai todo mundo Aproveita e joga todo mundo no 14 É O Lucas está perguntando se tem chance de lançarem Uma versão remastered de Red Dead Redemption para PC Eu acho mais fácil O que eu penso em aparecer pelado aqui agora Do que isso Eles vão lançar Ou já lançaram para PS4, né O Red Dead Não Ah, não, não, não é Red Dead não Cara, o Red Dead O Manhunt e o Bully que estão saindo agora para o PS4 Não, a questão é a seguinte A Rockstar, ela tipo A gente sabe que todo mundo não gosta do Red Dead, mas não Não Foda-se você Não, eu não tô perguntando por que PS2 e 360, não PS3 e 360 Porque Eu acho que o Onze não saiu para o PS3 É, o Onze eu não saio para o PS3 Se eu saio para o PS3 Ah, ok Eles saiam, cara, inclusive eu lembro que você tinha que comprar Era cara pra caralho Vinha uma caixa desse tamanho porque ele vinha com um HD Isso Era o Neto, o Broadband Adapter E ele usava HD para poder ficar transferido do dado Baixou o update É, só o suporte Então, tipo Era isso E o 360 é porque, querendo ou não, o 360 Saiu na época que o PS2 ainda existia Sim E saiu antes do PS3 São um ano antes Então, por exemplo, o Fantastico Universe saiu para o PS2 e Xbox 360 Que lixo Cara, é É meio lixo Pois é Pois é Continuando A Sony Se pronunciou em relação a compatibilidade do Playstation VR Com o PC E eles falaram que talvez No futuro, se fizer sol Eles sejam compatíveis Cara, é só o fato de eles não negarem É interessante Eu ainda acho que se eles fizerem isso Eles só vão ganhar Claro É interessante Só que vale lembrar que até hoje eles não fizeram o controle do PS4 Tem certeza? Não 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 Ah, então não vai ser Enfiar o controle não acontece nada Sim Ele explode Ele identifica a carreira do driver Mas não funciona Exatamente Não tem driver 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 Não precisa comprar porra do PS4 Mas nem você é comprado Ninguém só pode jogar por PS4 Eu acho que tem estado de um velho Mas também acho que tem estado de um velho E 오늘도 Não precisa de um velho É é, está de velho e velho Caralho A está de velho e velho e velho E a bunda a 13 e velho Que já tem Está de velho e velho Não Mas não Eu posso colocar na tela Ok Quero ver Para ter Páter Crops assim Também em real É, é, Crops Então é Aí você perde a sua vida Literalmente Crops E você aproveita e joga no vaso, também que você não precisa nem levantar agora. Isso. A gente faz um buraco na cadeira, assim, bota um cano, um balde. Um balde. A Nintendo vai demonstrar o primeiro gameplay de Pokémon Sun & Moon em abril. Pois é, ou seja... O ano do mês que vem. Ou seja, os nossos vídeos especulativos de Pokémon Sun & Moon tem que sair agora. Pois é. Pra poder ficar ainda válidos. Pois é. Aproveita e especula o quanto quiserem, porque vai sair em abril o primeiro gameplay. E é isso aí. Vamos ficar de olho. Eu acho que esse jogo promete, né? Não sei, eu tô semi-hypado com ele. Vamos ver. Eu ainda tenho aquele hype de esperança que Game Freak vai fazer certo. Mas você acabei de lembrar? Eu tô 20 anos esperando, cara. Mas você acabei de lembrar? É utilidade pública. Amanhã é dia 1º de abril. Ah, é. Porra, é bem lembrado. Então, amanhã vai sair uma porrada dos meus aleatórios. Aliás, já é 1º de abril. Primeiro dia. Verdad, verdad, verdad. Mal Rodrigues, o Giratti já está disponível no Mystery Gift. No Pokémon Horus e XY. Mentira! 1º de abril, rabo! Já passou a meia-noite aqui no sudeste, pelo menos. Por a casa é verdade isso. Não, sim. Então é 1º de abril. O resto do programa, galera, relaxa que é sério, tá? Mas fique de olho, beleza? Porque é 1º de abril. É só isso que eu aviso. Então, eu lembro que na GameFM, no ano passado, saíram certas notícias de Sonic 2006 Remastered e tiveram várias pessoas que ameaçaram se matar e jogando pro lado do prédio achando que era verdade. E não me enganaram. E teve notícia do Danilo Gentili e do blog dos personagens do Mortal Kombat e as pessoas acreditaram também. Então assim, é, gente, é 1º de abril, não se esqueça. Então, vai aparecer um bando de bizarrices de 1º de abril. Ou seja, 1º de abril, ninguém é de ninguém, entendeu? Muitas empresas fazem piadas, a Blizzard é conhecida por fazer. A Blizzard sempre faz. Sempre faz uma zoeira. Não, vai ter uma zoeira, vai sair alguma coisa do Goal Maps que sempre sai. Vai ter algum jogo retardado, qualquer tipo, Xamu 12, alguma coisa assim. Ou Sonic Adventure 3, Half-Life 3 vai ser confirmado, o Gabe vai estar magro, ou algo assim. Esse deveria ser o dia que vai confirmar em Half-Life 3, cara. É, não, galera, é sério. É, não é? Bom, vamos continuar. Vamos lá. A Harmonix vai oferecer um pacote com todos os DLCs já lançados na história do jogo para Rock Band 4 no PC. Puxa, legal. Legal. O preço, o preço aqui é... Não, o precinho. O precinho. Porque, assim, são 1.200 e poucas músicas. Isso. Então, cara, tem que ser o preço. Perajava aqui, tipo, 20 dólares. 20 dólares. 10 dólares. 50 dólares. 60 dólares. É, não é nada disso. O pacote com o DLC, com todas as músicas, vai custar 2.500 dólares. É, pelo menos existe a opção para aqueles ricos abonados que secam o suor da testa com a nota de 100, né? Só essas pessoas que vão comprar essa porra que pareu. Mas, assim, é uma das opções daquele FIG, né? Porque eles ainda estão financiando o jogo para sair no PC. Então, se você tiver 2.500 dólares sobrando por aí, você vai ganhar todos os DLCs. E aí, tipo, pelo amor quase um por um. É isso aí. Pois é. É. Se eu fosse o Ike Batista, algum rico excentro, eu provavelmente ia comprar. Ou ia comprar uma banda, talvez, para tocar para mim. 6.800 reais, sei lá. Pois é. Pois é. Ai, ai, ai. Lembrando a treta da semana passada, onde a gente falou do falso, do controle do Nintendo NX, e aquele controle era falso. Pois é. E não só ele era falso, como o criador do controle fez o making of, para a gente ver como ele conseguiu enganar todo mundo. E ele disse que queria enganar a internet. Cara, eu dou aquela palma lenta, assim, ó. Só, palmas para ele. É, cara, a foto original não era dele. É, a primeira, é porque assim, a patente é verdadeira, daquele controle bizarro. A foto horrível que o maluco tirou com a porra, sei lá, com o dedo dele, com o falo dele, porque foi tão mal, com a resolução péssima, aí ninguém sabe o que ele fez. E aquela foto delícia que a gente usou na capa do último mês, foi esse maluco que fez. Isso, isso, e ele falou que, ele viu a foto e ele falou, pô, dá para recriar isso, tem uma impressora 3D e tem bastante tempo livre. Pô, sou desempregado, sou desempregado rico, porque eu tenho impressora 3D, o meu pai é rico, não tenho nada para fazer. E, por acaso, sou foda em impressora 3D. E ele fez esse make of, que é bem legal que eu assisti, porque ele, cara, ele modelou, ele pegou as fotos, modelou em 3D, fez a shell em tinta preta, em plástico preto, fez os componentes, e fez a pôr toda, botou vidro. O George Schick, como é que funciona, o analógico. Cara, foda, ele fez uma parada foda. É bem foda, ele mostrou, eu falei, tem pressão. Ah, tinha um adesivinho, e ele falou, ah, esse adesivinho daqui estava na foto original, então eu peguei um adesivo e foda, você falou que funciona, só porque sei lá. É, ele fez, cara, eu achei muito legal. Cara, é genial, cara, foi muito bom. Eu achei muito legal. É, como eu falei no programa passado, é realmente uma pessoa que tem muita dedicação, muito tempo livre e está afim de zoar. Mas, parabéns pra ele, porque foi, não só enganou todo mundo, como ainda por cima, foi um trabalho bem feito pra caralho. Foi, parabéns. E, ao mesmo tempo, foi um alívio pra todos nós, porque aquele controle parecia sua merda. Não, e ele mesmo, ele fala, pô, se esse controle fosse assim mesmo, ele mostra na mão dele, ele fala, cara, seria uma amostra. Mas a patente é assim, cara. É. Nem que eles estejam vendendo controle pros aliens, mas é assim. Eu falei, ah, o George Schick, o analógico não poderia descer ali, teria que ser mais pra cima, porque eu não tenho mão de macaco, provavelmente, né? Enfim, eu tenho polegares, né? É, pois é. Ok. O pacote de vídeo da série de Quantum Break vai ser pequenininho, ele vai ter aproximadamente 75 GB pra você baixar. Yeah! Cara, só um detalhe, o jogo ocupa 45 GB, mas a série que você... Porque aquela coisa, pra quem não tá sabendo, quanto bem que tem uma série que tá sendo feita em conjunto, e essa série vai passar em paralelo com o jogo, mas até onde eu sei vão ter episódios fulls com mais conteúdo que aparece pro jogo. Uhum. E, enfim, quem comprar o jogo vai ter o direito de assistir a série, vice-versa, etc. Sim. E, é isso, o jogo tem 45 GB, e ele ocupa 45 GB, porque vai lembrar, ele instala tudo, então eu acho que você deve levar 3 dias pra instalar porra no Xbox, mas tudo bem. E, por sua vez, você quer baixar a série pra assistir entre os capítulos do jogo, beleza, mais 75 GB. 120 GB. É, ou seja, eu acho, sim, não é literalmente o maior jogo da história, mas ele bateu o Metal Gear, né, o Metal Gear 4. Só que o Metal Gear 4 é 70 GB de puro jogo. É. Então, bem que as coisas assim são em games, né, mas... Só o final tem duas horas, mas... Enfim. Mas é porque ele foi construído desse jeito, né, então não sei se realmente conta. Então, assim, se você está pensando em baixar Quantum Break, por favor, abra bastante espaço pro HD, que ele vai chegar rasgando. É, pois é. Pois é. As primeiras versões de Dark Souls 3 simplesmente não estão completas. Cara, isso aí é uma treta tão violenta que, enfim, eu vou tentar resolver da melhor forma possível. Dark Souls 3 já saiu no Japão. Sim, e já tem pessoas jogando. E já tem pessoas jogando. Aqui no ocidente. É, por quê? Porque Nego usou o chonequinho, porque o chonequinho, pra quem não sabe, isso é uma coisa que eu achei muito boa, que a Microsoft fez, mas ele não tem trava de região nenhuma, nem na porra da loja. O 360 eu ainda não posso comprar na loja brasileira se eu quiser. Mas se eu quiser, eu posso entrar na loja da Índia e comprar lá em, sei lá, estaleca, sei lá, com a moeda dele, os jogos, e baixar no meu Xbox. É o Dracma. É o quê? É o Dracma. Dracma? Eu nem sabia qual era a moeda da Índia. Mas, enfim. Não são Rupies, não é? Rupies. É, são Rupies, cara. Rupies, Dracma é de outro país. Darkman? Né, de Game of Thrones, sei lá? Não, tem uma moeda chamada Dracma. Enfim, e você não vai cometer o seu nome na nossa frente, não, né, Ricardo? Né, Ricardo? Você não vai... Filha da puta, cara. Caralho, foca no programa. Ah, vai. Ah, não! Não! Muito bocado! Pô, desculpa eu roubar o seu presente de namoro, tá, cara? Desculpa, Ana. Enfim, voltando. As pessoas já compram o Dark Souls 3 lá na loja Japinha do Xbox, do Xoneco, e botaram pra rodar a versão gringa. Porque, enfim, você pode comprar, aí fica na sua conta, aí você entra na conta americana, e aí você baixa como se fosse na conta americana. Só que a From Software falou, galera... Dracma era usado na Grécia. Falou, galera, a gente ainda não upor a versão final do ocidente na loja, então a coisa que vocês estão baixando é, tipo, versão completamente cagada do jogo. Sim. Então tem um monte de gente que baixou a versão ocidental por esse método, e tá ponta porque o jogo tá crachando, porque o jogo não funciona, porque o jogo apaga o save. Porra, quer fazer as coisas erradas e ainda reclama. Que tem caracteres zoados. Pois é. Mas a questão é essa, é porque quando você tá baixando o jogo no servidor gringo agora, você tá baixando a versão do jogo que não é final. Então a própria From Software falou, galera, não faz isso. Não faz isso. Porque vai dar medo. Mas eu já dei uma olhada nos gameplays do Dark Souls 3 e tá bonito. O jogo tá maneiro. O jogo tem várias coisas que exportaram do Dark Souls 1, que é o Dark Souls que todo mundo gosta, porque as pessoas realmente não gostam muito do 2. Você tem MP de novo. E aí? Você não tem mais limite de magias. O Extrus Flash que usa pra recuperar HP, você usa pra recuperar MP também. Você pode programar isso, tipo, ele recupera HP e ele recupera MP com alguma carga. Então tem várias coisinhas maneiras do Dark Souls 1 mesmo. Ou seja, maneiro. E assim, eu acho que a Microsoft não vai, como ela tá desesperada pra pessoas usarem o Xbox One, eu acho que ela não vai banir ninguém. Mas esse tipo de manobra é digna de banimento antigamente. É, antigamente. De qualquer jeito, o jogo sai dia 12 de abril. Então aguenta aí, pô. Aguenta aí. Quer dizer, o pessoal quer morrer logo. Saiu, finalmente, devo dizer, a data de lançamento do remake de Shadow of the Beast. Vai ser no dia 17 de maio. Eu achava que esse jogo tinha sido cancelado. Cara, não varia. Cara, sabe por quê? Tenho certeza que tava merda. Quando eles mostraram o gameplay do Alpha, tu não fez assim, tipo... Uau. Parece igual a todo indie 3D, só de escuro, né? E vai lembrar, Shadow of the Beast não era nenhum jogo que ganhava nenhum tipo de prêmio. Tinha Parallax. Uau. Será que você precisa ser um jogo mais difícil? Olha, não consegui. É realmente notável. Ele era difícil, porque ele tinha uma característica muito marcante. Mal programado. Ele era uma merda. É. Ele joga no lixo. Caralho. Só tem uma coisa realmente boa. Não é difícil, é difícil. Não é difícil por mim. É mal feito. Você não conseguia jogar aquela merda. Não, tem uma coisa realmente boa no jogo. Que é a capa dele. Procurei pela capa do Shadow of the Beast. É fucking beautiful. É um maluco que fazia as capas do Yes. E cara, só a capa pica, a Psygnosis fazia muita capa com ele. A capa de Terrapodes e tudo mais. É foda. Bom, enfim, Shadow of the Beast vai sair. Fiquem de olho aí. E vai sair o The E3, né? Ou seja, realmente não vai ter porra nenhuma. Eu acho que ninguém, cara, vai ter porra nenhuma, né? Mas não vai ter porra nenhuma. Nobody fucking care. Vamos lá. A Eletrônica e Acha está preparando o novo Mercenaries e Command & Conker ainda para a próxima E3. Hum, cara. Mercenaries, cara. Alguém jogou o Mercenaries? Não. Há muito tempo atrás, sim. É muito bom esse jogo. Não, mas o Mercenaries foi divertido mesmo. Era no PS2. Agora também, cara. Não, é, mas é Command & Conker. Tem um problema. Eles cagaram o Command & Conker há uns sete jogos atrás. Quando eles mataram o Westwood e eles passaram a sumir, ficou uma merda. Então assim, ou eles botam o filhado pro Westwood pra fazer o jogo direito, ou não lança. Então pra mim, Command & Conker nem conta mais. Agora, o Mercenaries, o último era bom. E o 3, eu acho que o 3 foi cancelado, se não me engano, né? Não sei. O 2 já saiu, eu joguei bastante o 2. Era um jogo muito bom, mundo aberto, que você controlava três personagens. E você, enfim, fazer missões e tinha que atacar a País, um país lá que é tipo a Coreia do Norte, se não me engano. E você tinha que destruir as bases. Cara, era muito maneiro. O jogo era muito bom pra época. Eu lembro que era muito bom. Só que não era da EA. Ele era de outra empresa, mas a EA deve ter comprado. Era da... Eu esqueci agora. Era uma empresa conhecida até na época. Mas enfim, novos jogos vindo aí pra E3. E vai lembrar que a EA não vai fazer evento da E3, né? Ela vai fazer o EA Live, né? Isso. Que vai ser o evento próprio dela. Então, deve ter conta pra mostrar aí. Beleza. O novo Resident Evil em computação gráfica vai ser lançado em 2017. Isso, filme, né? Isso, filme. E já teve uma imagem divulgada. Imagem que, sei lá, acho que a gente não tem ainda. É, parece que eu já uso a imagem do Leon. Da cara do Leon em 3D. É, é isso que eu ia falar. Eu ia falar que a imagem que a gente botou é ridícula. Pega a capa do Resident Evil 6, tira todos os filtros. Não a capa, né? A foto do Resident Evil 6. Tira todos os filtros, pronto. E o Leon? Só que, cara, parece que esse filme finalmente vai ser... Vai ser um filme digno de Resident Evil, né? Porque convenhamos que os outros filmes... Sei lá. Tem gente que gosta, mas não tem nada a ver com o jogo, né? É. Pois é. Bom, continuando. Sério isso? O quê? Um treinador de League of Legends exigia nudes das jogadoras pra escalá-las nos times. É, cara. E adivinha onde isso aconteceu? Adivinha? Adivinha. Na terra da banana, cara. Na Ruelândia. É, na Ruelândia? É, aqui no Brasil, porra. Foi... Uh, cadê o nome do carinho? O Tails Machamp Lopes, que era ex-senador da equipe feminina de League of Legends. Eu tenho o nome da equipe aqui que eu acho que é... The Pink Storm. Ele foi denunciado, o cara H4, porque ele, enfim, tava recrutando novas meninas pro time. Só que pra poder elas passarem da primeira etapa, elas tinham que mandar nudes pra ele. E deu uma merda no caralho, até porque tem menores de idade. Né? Você é tipo, parabéns pro cara. Vamos estragar sua carreira e ganhou um passaporte gráfico na cadeia. A Polícia Federal gostou. Ganhou um passaporte gráfico pinto do bandido na cadeia. O Mercedon da Polícia Federal chegou até a tremer, cara. Ai, ai. A Sony se disse surpresa pela alta procura, pela alta demanda do Playstation VR. Todo mundo quer porque os outros são caros pra caralho. Exatamente. E porque Sony, né? Porque Sony. Cara, eu tenho que admitir que eu também fico um pouco surpreso. O Tiago Prokman tá falando do The Generation e do Damnation, o estilo do Resident Evil. Cara, todos, na verdade. Nenhum do, assim, todos os que são feitos com aquela mulher lá que eu esqueci o seu nome. Mia Jovovich. Ou Mila. Ou Mila lá, não sei qual é o dela. É... Sei lá, não tem... É o problema que eu gosto. Apesar de ter o Leon e ter os personagens que existem. Tem em todo mundo. É, depois de passar a tela, mas enfim. E o Leon não bate nenhum carro e nenhum veículo no filme. Eu acho que eu não sei. Porque qualquer porra que ele pega, ele bate e destrói. Ok. Então, é isso aí. Vamos então passar para a treta da semana. Treta da semana. Treta da semana. A gente mais uma vez não vai poder colocar. Não vai poder ter a vinheta. Não vai poder ter vinheta, porque enfim. Treta da semana. Fofon. Cara, tem que ter visto que hoje tem computador. É, exatamente. Verdade. Ah, esses são os times em CGI. O Danation and the Avengers. Ah, tá. Esse eu não cheguei a ver. Eu não sei nem se é bom. Cheguei a ver. Tipo, cara. Normalmente é assim. Indústria japonesa de games. Fazendo filme de games em 3D quase é uma merda. Eu comecei a ver. Falando Fortnite, Tekken, tudo é bom. Eu comecei a ver dormir. É, ou seja. That's the problem. É. Bom, a teta da semana. E essa é uma teta bem tetosa. E a internet está em chamas. Violenta. Essa é violenta, cara. Violenta de verdade. É o Playstation 4 Remastered. É o Playstation Remastered. É, eu vou dar o crédito pro Alan por esse nome. Porque puta que pariu. O nome perfeito pra essa treta é PS4 Remastered. Cara, vai me dizer que não. Não sei se eu soube que tivesse a ideia. Mas esse Playstation Remastered, 4 Remastered, estão chamando de Playstation 4.5 ou Playstation 4K. Isso. Porque ele vai rodar a 4K. Mas calma, não são jogos. É Blu-ray. Rá, seu trouxa. É. A questão é o seguinte. Por algum motivo que eu ainda estou tentando entender. Eu acho que, sei lá, tem algum tipo de... Aquele óleo negro do arquivo X entra nas pessoas da indústria dos games. Elas começam a fazer merda. Tá rolando os rumores, mas estão cada vez mais pesados, de que a Sony está preparando um Playstation 4.5 ou 4K, que seria um Playstation mais poderoso que o PS4. E que, a princípio, ele seria compatível com os jogos de PS4. Mas, a princípio, teriam jogos de PS4.5 que não rodariam no 4. Então, assim, de início, parece que os jogos iam, tipo, uma charta de 4K. Que bela ideia, cara. É. Você pega os seus 30... Não, tá com 36 milhões, que tá? Quase 40 milhões. Quase 40 milhões. E enfia o dedo no rabo de todo mundo, esse giratório, assim. Porque, cara, eu ainda acho isso... Se fosse a Microsoft fazendo isso, eu ia falar, beleza. Porque, realmente, eles estão na merda. Agora, a Sony está líder no mercado e o que você faz? Fode a sua fanbase. Tudo bem, a princípio, por exemplo, o Gran Turismo Sport, ele vai rodar no... Ele iria rodar no PS4 normal e vai rodar no 4K com gráficos melhorados. Ok. E estão falando, enfim, que vai ter melhorias, etc. E já estão até falando de preço, que ia ter a versão que ia ser 400 dólares, É, 500 dólares. 500 dólares. E que certos jogos já estão pro certos, inclusive, Deep Down, que lembraram que Deep Down existe. Sim. E ia sair pra PS4K, exclusivamente. Que ele é Too Awesome. Outro. Hã? O outro que tava... World of War 4. Ah, sim. Ah, ia ser World of War 4. Cara, sabe o que eu vejo? Do alto do meu trono de Lorde's PC Master Racing. Hã? Console Peasants, cara. Não, cara. Vai da merda. Isso vai da merda. Cara, a única coisa válida, a única coisa que eu tô falando, eu tô cantando essa pedra aqui desde que esse boato surgiu, é... Aliás, até antes, na verdade. É de que, vai lembrar, o PlayStation VR vai vir com uma unidade de processamento externo. O que eu acho que vai acontecer, é que esse PS4K, ele vai ter processamento interno. Ou seja, vai vir um bundle, ou vai ter uma versão de PlayStation VR sem o processamento externo, e aí você só enfia ele na porra do videogame, e pronto. Ele vai funcionar, talvez até melhor. E, é claro, vão ter jogos que vão aproveitar esse processamento extra. Então, é... Eles vão fazer a mesma coisa com o PS4? De quem tem o PS4 pode comprar um bundlezinho e aumentar o poder de processamento? Ninguém sabe. Ou você compra outro? Ninguém sabe. A questão é que as pessoas estão na dúvida. Se tem que comprar outro, tira um em pé. É, o que eles estão falando é o seguinte, que de início, os jogos vão ser, sei lá, tipo PC. Vai ter, tipo, gráfico no médio, gráfico no fundo. Então, quem tiver o PlayStation 4K, vai ter gráfico no ultra, sei lá, digamos assim. E depois o PS4, uma nova, vai ficar defasado. E depois, eventualmente, o PS4 vai ser largado de lado. É, pois é. Eu acho isso uma burrice. E vai lembrar, não vai rodar o jogo a 4K. Sabe o que é isso, cara? É como se fosse lançar um outro console e só não aumentar o número dele, sabe? É como se fosse lançar um PS5, cara. É, mas a questão é a seguinte... Vai ter jogo exclusivo e vários jogos que vão ser retrocompatíveis. É, mas a questão... É a mesma merda que lançar um novo console, cara. A questão é exatamente o fato de que... Pelo menos, o meu palpite é esse. Eles lançaram como se fosse um Slim. E aí sim, ele teria esses upgrades. Porque, normalmente, tem. Porque, por exemplo, o Vita, quando lançaram o Vita 2, que é um lixo de um monte de... A bateria tá acabando. Ah, tá. Ah, mas já tá acabando. Já tá acabando também. O PlayStation Vita, quando eles lançaram o novo, eles botaram mais memória interna, por exemplo. E aumentaram um pouco a memória RAM do videogame. Pra melhorar o desempenho. Melhorar o desempenho é diferente de você. Sim, eu sei. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Que eles iriam lançar uns Lincoln, como se fosse agora, que teria esse procedimento extra. E talvez trouxesse alguma melhorazinha, tipo rodar filmes em Blu-ray a 4K, que o PS4 não faz. Apagou. Apagou? Então vou trocar. Apagou literalmente. Mas eu não acho que eles vão, tipo, matar... Sei lá. Seria muito bonito. Vai falando. Change the battery, cara. É, eu já falei isso antes. Vou falar isso de novo. Eu não acho que a Sony vai fazer isso. Porque, sinceramente, isso é muita estupidez. Tudo bem que a Sony já fez coisas idiotas com o lançamento do PlayStation 3. Isso é verdade. É muita, muita estupidez. Mas isso é tipo, muito, muito, muito burrice. De verdade. Fazer isso, sabe? É muita balaquice. E a Sony não tem histórico de fazer... Não, ela tem. Ela já fez decisões idiotas, mas... Cara, isso é idiota demais. Isso é tipo Virtual Boy. Idiota, sabe? Isso é... Isso é outro nível de idiota. Isso é querer fazer o New 3DS lançado sem bateria, sabe? Sem carregador de bateria, sabe? Isso é tipo fazer todos os... Cara, é o que eu falei... Todos os lançamentos de Xbox One saem pra você. É você alienar a sua fanbase, cara. Eles têm a questão deles já estarem ficando defasados em relação ao PC. Tem a questão que a gente pode falar meio que superficialmente, mas tem o Nintendo NX vindo aí, que pode ser mais poderoso do que o PS4, sim. Eu falei que ia dar merda, não falei? Que ia atropelar a geração, essa porra? Pois é. E eles estão começando, mas não tá só atropelando. Tá embolando a porra toda. Cara, eu só sei que se realmente houver o pulo pra próxima geração agora, essa eu acho que vai ser uma das piores gerações ever. Pois é. De verdade. Só teve merda nessa geração, de um modo geral. Teve uns jogos bons, mas foi isso. Enfim, que merda, né? Eu sinceramente acho que a Sony não é tão burra. Eu acho que o PlayStation 4K existe, mas ele vai ser com o esproceamento do VR embutido. E eu acho que é só isso. Sim, eu acho que foi o que eu falei. E ele vai ter benefícios como rodar filme em 4K, por exemplo. Filme em 4K? Beleza. Aumentar a taxa de FPS em certos jogos? Beleza. Poder botar vários jogos que não são 1080p pra 1080p, beleza? Mas, cara, título exclusivo é tiro da cabeça. Tiro da cabeça. Cara, a Nintendo fez isso com o 3DS. E quantos jogos saíram pra o 3DS? Um. Um, que foi o Xenobed Chronicles. Os outros que tinham sido anunciados como exclusivos, eles deram um jeitinho de tirar. Pois é. Bom, galera. Então, o negócio é o seguinte. Essa foi a 30 da semana, se tem mais alguma coisa pra adicionar. Acho que no geral não. Calma. Vamos ficar de olho. Inclusive eles estão falando que ia ser anunciado antes de E3. Que também eu acho meio estranho. Mas, eu ainda acho que vai ser isso. Vai ser pra ser a otimização do Christian VR. Vamos ver que merda isso vai dar no final dos contos. Cara, eu tô falando. Não vai acontecer. Relaxa. Se é, o Mauro Rodrigues falou bem. Podemos gravar o podcast Sony Idiota. Se a Sony realmente matar o PS4 com essa porra, aí vai rolar um Sony Idiota com certeza. Beleza? Isso é fato. Fato. Bom, antes da gente fazer o sorteio dos jogos, vale lembrar, estamos sorteando Dishonored, Star Wars, Dark Force e Partícula. Estamos sorteando os três para este. É a última chamada. Última chamada. O trem vai partir. Hashtag, quero jogo aí nos comentários pra participar do sorteio. Beleza? Então, bota aí que a gente vai fazer o sorteio já já. A gente só vai passar agora para os recadinhos da MFM antes de fazer o sorteio, como sempre. Primeiro recadinho. Saiu o nosso podcast na terça-feira, o The Bug Mode. Sobre PC Master Race vs. Aldeões Sujos dos consoles. Vai falando aí, Luiz. Tá, beleza. Saiu o podcast PC Master Race vs. Aldeões Sujos dos consoles, que a gente finalmente trata da treta que acontece porque o PC agora está por cima da carne seca, né? Como dizem por aí. E está todo mundo se gabando à toa. Temos o nosso Patreon também. Patreon.com.br GameFM. Muito obrigado mais uma vez para todas as pessoas que têm ajudado a gente. A gente está com lâmpada pra caralho, deixando a lâmpada alergia por causa disso. Entre outras coisas. Agradecemos mais uma vez. Lembrando que... Agora o nosso Chroma Key Azul, a gente está com qualidade infinitamente melhor por causa do Chroma Key Azul que a gente comprou com o dinheiro do Patreon, né? Fora outros vídeos novos que a gente está trazendo aí. Isso. Sexta-feira vai sair a Sci-Friday. Como sempre, a gente já está sempre em pontuar uma relação a isso. Já falou sobre vários filmes de ficção científica muito bons. O último foi qual deles? O último foi... Foi... Não... Não, não foi Moon, não. Não foi Moon, não. Porque ela soltou mais alguns outros Sci-Friday fora de ordem que eu não consegui acompanhar. Não lembro. Mas já saiu filmes fodas. Já saiu Paralelo, já saiu Moon, já saiu Metrópolis de 1927. Eu lembro qual foi o filme, mas eu não lembro o título. Ok, tá ótimo. Parabéns. Parabéns. Vamos lá. Temos também os nossos Gameplays. É porque eu vi esse filme. Ah, é o Contato de Quarto Grau. Isso, Contato de Mediado de Quarto Grau. Com Coruja do Mal. Filho da Torre do Mal. Temos também os nossos Gameplays. Com Pokémon Random Mais, de Pokémon Los Angeles e Digimon World. Pokémon Random Mais, de Red Bull Film, a gente está acabando. A gente está chegando lá. E o Pokémon Yellow. O pessoal, vai lembrar. A galera que contribui com o Patreon, que é a partir de 2 dólares, eu vou mandar ainda hoje o vídeo do Pokémon Yellow e do Digimon World 2, que sai na sexta e no sábado. Vocês já vão receber antecipadamente, que é uma das promessas que a gente fez no Patreon, entre outras. O vídeo do Pokémon Cross vai sair eventualmente. A gente fez uma maratona de gravação, eu e o Alan. Tem que dar uma gravadinha ainda com mais algumas coisas. Tem que dar uma gravadinha com mais algumas coisas. Mas vai sair esse vídeo. Vai sair. A gente está com uma porrada de vídeo na fila que tem que sair essa merda. Inclusive alguns vídeos vão até ser cancelados, mas enfim. Isso. Mas alguns vão, vai sair. Sobre o Zuleta e perguntado sobre as mensagens, foi erro meu mesmo, porque o negócio de mensagem aparece tão rápido que eu acabei apagando a sua mensagem, e eu já apagava mensagens que mereciam ser excluídas. Mal aí. Vai lembrar, só para fechar, de duas coisas. A primeira é que o Pudimcast vai ter Pudimcast nesse domingo. Tema secreto, não posso falar que é o nosso outro podcast. Se não, a Cintia te dá porrada. Você pode ouvir o último podcast que foi sobre relações robóticas, ou seja, sexo com robôs vai acabar com a humanidade. Discussões filosóficas nesse podcast. O M.D. Big Boss está falando que ele está morrendo muito com o ponço de frião. Cara, o segredo do ponço de frião é ficar... É bate, vira, bate, vira, corre, bate, vira, corre, bate, vira, corre direto e fica pulando. Porque ele vai só ficar correndo atrás de você, soltando, cagando bola de fogo, e você tem que ir enrolando o suficiente para você chegar no lugar e a bola de fogo apagar. Ah, esse é o maciço para você matar ele. É difícil. Eu tive trabalho para matar ele. É bem chato. Ele não é pior do que o Alexander, mas ele é chato pra caralho. Porra, a minha lei zoando a gente ao vivo falando podcast Mark the Bug Mode. Pô, vou apagar seu nome aqui da lista. E pra fechar, a gente teve a oportunidade exclusiva até de falar com os irmãos Castro. Não, vai pra gastar de um vale. Vai relaxar bemzão. A gente entrevistou os irmãos Castro, que são os responsáveis pelo jogo A Lenda do Herói, baseado na série de vídeos de mesmo nome. Então, olhem aí no canal. A gente pede aí pra vocês like, curtir, compartilhar e etc. Demorando no canal, uma entrevista curtinha bem interessante sobre o desenvolvimento do jogo A Lenda do Herói. Vai ter review em breve. Então, fique de olho que a gente vai dar a nossa opinião sobre o joguinho brasileiro aí. que, enfim, não só ganham a grana no Kickstarter pra poder ser produzido, como ainda entregaram, ou seja, não sumiram com a grana. Então, só isso já merece os parabéns. E o jogo, a mecânica do jogo é uma mecânica inédita, acabou dando certo no final das contas. É, o Corinthians Gênis falou que jogou a live, fez o jogo demo do Final Fantasy XV também, e também achou o jogo foda. Pois é. O jogo tá bonito. O jogo tá bonito. O frame rate tá meio cagado, mas no geral, é isso aí. Bom, vamos então pro sorteio? Vamos só pro sorteio. É, é verdade. É, cara, o Qatar é crowdfunding, é isso que eu quis dizer. É, é verdade. Foi pelo Qatar. Bom, é, são... São 64 pessoas. Não tem no 64 pessoas. É, o MDB Bossa falou que quase matou o Alex André e morreu, faltou num hit. Cara, também já aconteceu com ele. É muito triste isso. Várias vezes. É muito triste. É muito chato. Tu fica meia lá com uma torcida. Vamos sortear. Sorteio número. Vamos sortear do pior pro melhor, então. Qual tá aí? Qual o pior? Partícula? É, do pior que diria em traço, né? Ok. Primeiro número, 53. 53 é o Partícula. Vamos ver. Quem é o 53? É o Lúcio Moisés. Parabéns. Lúcio Moisés, você ganhou o jogo Partícula. Bota aí, Lúcio, por favor. É só mandar um e-mail para contato. No arroba gamefm.com.br, ganhei essa caralha que a gente manda pra você. Inclusive, bota o patrão também pra alguém dar uma olhada aí, etc. Próximo, no próximo jogo vai se instalar o Dark Force, um dos FPS antigos mais foda. Já respondeu, já respondeu, ganhou de novo. Ah, então, porra. Tá foda esse novo aí. De novo, porra, que merda. Tá, vai, generata de novo aí. Número 32 é o Diego Takau. Parabéns, Diego Takau, você viu o jogo Star Wars Dark Forces. Aliás, é Dark Forces, é Dark Forces para a Steam. Deixa eu te anotar aqui pra não perder o nome dele. E por fim, o grande jogo da noite, Dishonored, para Steam Jogaço. Vale lembrar, o Partícula foi doação do Paulo Alexandre, o Dark Forces foi do William Manso e o Dishonored foi do Jackson Serafim, que ele teve a bondade de comprar algumas keys de jogos Pika pra gente, só pra gente sortear. Então, assim, agradeço muito a ele. Vai ter Saints Row, tem Rolê Costa Time Cool, tem outros jogos bem legais que a gente vai sortear ao longo das semanas aí. E essa semana vai ser Dishonored, então, muito obrigado. E, é claro, o pessoal que tiver aqui sobrando, que vira e mexe alguém pergunta pra gente, é só mandar lá, esquece pro contato do robogamefm.com.br, que a gente sortia aqui no programa. Então, a gente agradece muito o apoio de vocês. O último número, então, é... 16. Quem é o número 16? Pedro Alexandre. Cara, são vários pedros, ou? Não, cara, é só um pedro só. É, não, só um pedro. É porque tinha um pedro, vários pedros na lista. Pedro Alexandre, parabéns, você ganhou o jogo Dishonored na Steam. Só mandar um e-mail pra... Rodrigo Dias, notícia de Rolando que o criador de Dragon Ball morreu. Sim, justamente hoje, não é? Primeiro de abril. Detalhe, esse sorteio não é primeiro de abril, tá, gente? É, o sorteio é sério, beleza? Qualquer reclamação, mandem para random.org, porque é ele que a gente usa pra fazer o sorteio. Ah, o Pedro Alexandre já percebeu. Então, por favor, vocês três criaram, mandem e-mail pra contato do robogamefm.com.br, ganhei essa caralha, que a gente manda aqui pra vocês, lá. Então, é isso aí. A gente agradece a presença de vocês, agradece a galera que mandou aqui, agradece a galera que deu like, que vai ver a entrevista lá com o Marcos, os irmãos Castro, e compartilha o like também. Quem ganhou o partícula foi... Ah, é o Paulo Alexandre, agora que eu vi. É por isso que eu falei que tinha... Ah, o Paulo Alexandre, ele doou aqui do partícula. Foi o... Foi o... Lúcio Moisés que ganhou o partícula. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aí pela paciência de todos acompanhando o Mesa. Hoje foi um dia especialmente cagado, mas no final as coisas acabaram dando certo. Muito obrigado pela participação, pelos comentários, por estar aqui aturando a gente, acompanhando o The Bug Board, acompanhando o PudimCast e todo o trabalho que a gente está tendo aí pra desenvolver a Game FM um pouquinho mais e honrar o dinheiro que vocês estão investindo no Patreon pra gente. E relaxem, quem não gosta de semana, semana que vem tem mais mesa do Felipe a partir de 9h30 da noite ou 10h. Que o que não falta? Que o que não falta. Então assim, todo o programa a gente sorteia aqui e dá as notícias do dia. Vamos deixar uma coisa oficializada. Semana que vem a gente vai tentar dar um jeito de sortear os pôsteres. É, a gente tem vários pôsteres da Lenda do Herói, pôsteres oficiais. Eu vou anunciar com antecedência se a gente conseguir, mas eu queria ver uma maneira de enviar ele sem ser distribuído pelo correio. Que é difícil. Pois é. Só se a gente entregar em mãos, aí as pessoas que moram fora do Rio de Janeiro vão ter problemas. Vai lembrar um detalhe. A gente manda por fax. Já estamos em 1º de abril, beleza? Então cuidado com o que leem na internet. Hoje todo mundo vai morrer, todos os jogos vão sair, todos de mestres, etc, etc, etc. Então cuidado. Roflap 3, Roflap 3 vai sair, Roflap 3 vai filmar. Eu tinha que colocar um frame assim só de Roflap 3, pá. Do game assim, as tetas do game assim. Um pelado Roflap 3 já vai filmar. Nossa Senhora da Stine, né? É Nossa Senhora da Stine. Então é isso aí pessoal, muito obrigado pela participação de todos. E até o próximo mês do Flip. Valeu! Valeu! Valeu!